Olá, boa tarde. Então, nesse momento, damos início, ou damos continuidade, ao quinto seminário do Sistema Gestão, já especializado em transmissão GGT. Daremos início à palestra número 7, Mudanças Implementadas no Manual de Envio dos Arquivos XML do Sistema GGT. Para o ato, nós convidamos para a sua apresentação o senhor Pascoal Guido Júnior, especialista em regulação da NEL. Bom dia a todos. Agradeço novamente a presença dos participantes aqui presenciais, e dos participantes também online. Vamos dar, então, início à minha segunda apresentação aqui do dia. Essa vai ser uma apresentação um pouco mais densa, que a gente resolveu listar todas as alterações que foram, de fato, implementadas nos arquivos XML a serem enviados, que são alterações estruturantes, e é importante que a gente consiga equacionar todas elas, antes da gente expandir a base de monitoramento, hoje, do atual do GGT para as demais linhas de transmissão. Então, quanto mais a gente conseguir deixar tudo equacionado, antes da expansão da base melhor. Então, algumas premissas que eu gostaria de nivelar aqui, no início da nossa apresentação, é o seguinte. O sistema GGT é um sistema inovador. Então, é esperado que a gente venha a ter evoluções no decorrer do processo. E, portanto, é de se esperar que algumas alterações ocorram, principalmente nessa fase agora. Evoluções no tratamento dos dados, por exemplo, vão ser evoluções que sempre vão ocorrer. Por exemplo, os relatórios de monitoramento que o GGT produz. Então, a gente vai estar sempre evoluindo, sempre aprimorando esses relatórios, de modo que a gente consiga fornecer subsídios cada vez mais robustos para as demais coordenações da SFE e, futuramente, também para o público externo, que a tendência é a gente tornar as informações o máximo, dar o máximo de publicidade possível a essas informações. A incorporação de novas tecnologias também vai ser algo que vai ser perene, vai ser constante no nosso projeto, porque a gente está sempre tendo evoluções. Uma delas mesmo é a melhoria das resoluções espaciais do satélite. Inclusive, a gente vai, daqui a pouco, vai ter uma apresentação do INPE sobre o satélite Ciberse 4A, que ele traz uma resolução espacial muito melhor do que a atualmente que a gente utiliza pelo Sentinel e de uma forma gratuita. Então, a gente pretende, num curto espaço de tempo, incorporar também o Ciberse 4A nas validações que o GGT faz por meio do NDVI. E o desenvolvimento de novas funcionalidades para aprimoramento do processo também sempre vão ocorrer. Como, por exemplo, também vai ter uma apresentação daqui a pouco, até o Pedro vai fazer essa apresentação, sobre um projeto de Deep Learning que a gente está implementando para detectar automaticamente cicatrizes de queimadas ao longo das faixas das linhas de transmissão. Então, isso vai trazer um ganho muito grande para a gente, porque a gente hoje monitora, praticamente, quase 70 mil vãos. Então, monitorar isso manualmente é inviável. Então, quanto mais automatizado a gente conseguir, melhor. Então, esses desenvolvimentos sempre ocorrerão. E, como eu havia dito, é necessário que o máximo de evoluções estruturantes ocorra antes da inclusão de novas LTs por meio do projeto Bedit. Então, vamos nos empenhar ao máximo para que, quando as novas LTs já estiverem incorporadas, a gente tenha algumas evoluções mais operacionais e não estruturantes no projeto. Bom, algumas mudanças implementadas. Nós enviamos para as transmissoras o ofício circular número 5 de 2022. Nós enviamos somente para aquelas transmissoras que hoje já estão contempladas no GGT. Esse ofício foi em fevereiro de 2022. E nós antecipamos o prazo de envio dos arquivos XML mensais. Esse prazo era até o dia 20 de cada mês, mas, por uma necessidade interna nossa, nós decidimos antecipar para todo dia 10, de modo que a gente conseguisse ainda ter tempo hábil dentro do próprio mês para processar aquelas informações e fazer gestões preventivas junto aos agentes, dentro daquele próprio mês. E a gente já tem histórico aqui na própria ANEL, a gente tem até o próprio sistema CIGETG, de gestão de transmissão, de empreendimentos, que o prazo para informações mensais também é dia 10. Então, a gente resolveu manter esse padrão e incorporar essa nova diretriz ao GGT também. Outra alteração significativa foi a supressão, substituição do campo de autorização do órgão ambiental pelo campo tipo de supressão vegetal. Antes, a gente só tinha um campo que permitia dois valores apenas, era autorização, era proibido ou autorizado. Mas isso era muito superficial, a gente precisava de um detalhamento maior. Então, a gente substituía esse campo por um outro que permitisse as quatro possibilidades de supressão de vegetação, que são corte raso em todo o vão, poda ou corte seletivo em todo o vão, uma intervenção mista, que é aquela que envolve corte raso em uma parte do vão e, em outras partes, somente a poda, no caso que tenha uma APP, alguma restrição da licença ambiental, e aqueles casos em que é totalmente proibida, qualquer intervenção no vão. Existem alguns casos de linhas que têm esse tipo de licença bastante restritivo. E o outro ofício circular que foi enviado também foi agora, dia 14 de abril, que trouxe algumas alterações significativas. Bom, primeiramente, a gente definiu bem claro o que é o conceito de limpeza. É uma dúvida que já há bastante tempo vem sendo apresentada pelos transmissores. Então, a gente decidiu normatizar, pacificar o que é o entendimento de limpeza. Então, limpeza é entendida como qualquer intervenção que venha a ser realizada na vegetação de parte ou da totalidade do vão. Então, uma poda é considerada uma limpeza. Um corte raso é uma limpeza. Um corte seletivo de algum indivíduo arbóreo é um outro tipo de limpeza. Então, qualquer intervenção na vegetação tem que ser interpretado como limpeza. A validação dos arquivos, que são os arquivos XML enviados mensalmente, elas não permitirão o envio de datas previstas no passado, nem datas de execuções no futuro. Então, é algo meio lógico, mas a gente decidiu documentar isso, de modo que a gente não tenha previsões de inspeção sendo previstas numa data passada, que isso seria incoerente. Nem uma limpeza, por exemplo, que foi executada no futuro, daqui a dois meses. São informações incoerentes. Então, a própria validação dos dados vai pegar isso, vai processar isso logo no envio dos dados. E aqui eu até gostaria de registrar até a presença do Flávio, Flávio da SGI, ele que é o nosso especialista aqui nessa parte de implementação, da parte dos validadores. Então, no momento das perguntas, ele provavelmente vai ser quem vai responder com mais propriedade, muitas dúvidas dos participantes. Então, o arquivo XML enviado em determinado mês, ele deverá conter as informações referentes às atividades registradas até o final do mês anterior. Então, vamos dar um exemplo. O arquivo que vai ser enviado agora, no mês que vem, em maio, esse arquivo, ele tem que conter, em maio, o nosso mês de envio. Ele tem que conter as datas consideradas até o dia 30 de abril de 2022, ou seja, o mês de competência, que é o mês anterior. Então, um arquivo de maio, ele tem que conter tudo o que foi executado até o dia 30 de abril. Essa é a nossa referência. Se a gente tivesse uma referência, é dessa forma, sempre o mês anterior, sendo o mês que tem que estar relatado, refletido ali nas datas do arquivo XML. Datas de previsão de inspeção no vão. É o primeiro campo que a gente gostaria de destacar bastante aqui. Esse campo se refere à próxima inspeção que aquele vão vai sofrer, independente do mês ou do ano em que ela será realizada. Então, se a próxima inspeção estiver programada somente para 2023, deverá ser informada a data de 2023, que está prevista para aquela inspeção. E caso não esteja ainda nenhuma previsão de inspeção, nenhuma inspeção prevista, programada, esse campo vai ter que ser deixado em branco. Então, essa data deverá ser repetida ou atualizada até que a inspeção, de fato, ela seja realizada. A data de previsão da inspeção, do vão, ela deverá ser igual ou posterior ao primeiro dia do mês do envio do arquivo. É meio complexo, mas vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, no arquivo ser enviado no mês de maio, que tem a competência de abril, a data de previsão da inspeção do vão, ela tem que ser obrigatoriamente igual ou posterior ao dia primeiro de maio de 2022. Que é aquilo que a gente falou. Como a referência é sempre o mês anterior, o mês de competência, então, uma inspeção, se for informada uma previsão de inspeção em abril, no arquivo que está sendo enviado em maio, vai ficar incoerente. Já vai ser uma previsão de inspeção no passado. Então, essa previsão de inspeção tem que ser igual ou posterior ao dia primeiro de maio. E caso a data da próxima inspeção ainda não tenha sido definida, o campo deverá ficar vazio. Uma vez que a inspeção no vão for, de fato, realizada, a data de previsão deverá ser substituída pela data prevista para a próxima inspeção. Ou não deverá ser preenchida. Então, foi realizada uma inspeção naquele vão, ou o campo de previsão da próxima inspeção daquele vão vai ficar vazio, ou já vai ter que estar com a data da próxima inspeção. Tem muita informação aqui, mas como a apresentação vai ficar disponível para download, então, depois podem baixar para analisar com mais detalhes. Até porque o tempo aqui não permite a gente se alongar muito. Bom, a data de execução da inspeção também, ela tem que refletir sempre a última inspeção realizada, a inspeção feita no passado. Este campo não poderá ficar vazio, diferentemente do campo da inspeção, da previsão da inspeção, devendo sempre estar preenchido com a data da última inspeção realizada. Então, se a última inspeção foi realizada em 2020, tem que ser informada a data de 2020. Não poderá ficar vazio, o validador não permitirá esse campo vazio. Quando a linha de transmissão estiver em operação comercial há menos de 12 meses, o campo deverá ser preenchido com a data de entrada em operação comercial da linha. Isso aqui é uma observação importante, porque, às vezes, a linha tem menos de um ano de operação comercial, não teve nenhuma inspeção ainda, então, preencha-se com a data de entrada em operação comercial dessa linha. Entretanto, caso a linha já tenha mais de um ano, mais de 12 meses de operação comercial, e não tenha passado por inspeção ainda, deverá ser informada a data de entrada em operação comercial dessa linha. Entretanto, lembrando que isso configura-se uma infração à regulamentação vigente, porque a regulamentação hoje, a resolução 905, ela define os planos mínimos de manutenção, define que toda linha de transmissão tem que ter, no mínimo, uma inspeção anual. Mas, como esse campo não pode ficar vazio, ele tem que ter uma data preenchida, e, nesse caso, tem que ser a data de entrada em operação da linha. A data de execução da inspeção não deverá ser igual ou anterior à data do envio do arquivo para o sistema GGT. Aqui é outro ponto importante da gente reparar. Por exemplo, se o arquivo foi enviado, vai ser enviado no dia 10 de maio, mas, entre o dia 1º de maio e dia 10 de maio, se foi executada alguma inspeção nesse período, não faz sentido a gente esperar só o arquivo de junho para que essas datas sejam informadas para o ANEL. Então, nesse caso, as inspeções realizadas no mês de maio, entre o dia 1º e dia 10, poderão ser informadas no arquivo do mês de maio. Não vai ser considerada uma data de execução no futuro nesses casos. Bom, aqui, então, a gente tem aqui um exemplo, uma situação aqui de um arquivo enviado em 10 de maio, com a competência de abril. Esse arquivo, ele não vai ser validado em que situações? Quando a previsão de inspeção tiver alguma data anterior ao dia 1º de maio, ou a data de execução da inspeção estiver vazia, ou a data de execução da inspeção estiver informada com alguma data posterior ao dia 10 de maio, que caracterizaria uma execução no futuro. E a gente destaca aqui aquela questão de que se a linha tiver menos de 12 meses em operação comercial, deverá ser preenchida com a data de entrada em operação comercial da linha. E agora, aqui, de uma forma análoga, temos aqui as previsões e execuções de limpezas no vão. Então, a data prevista para a limpeza tem que ser da próxima limpeza, não pode ser uma data do passado, uma previsão no passado. Aqui, bom, é o mesmo caso, a gente tem aqui um exemplo aqui de um arquivo enviado no mês de maio, a previsão da limpeza deverá ser igual ou posterior ao dia 1º de maio, caso contrário, caso a data da próxima limpeza ainda não esteja definida, o campo deverá ficar vazio. E toda vez que uma limpeza no vão for de fato realizada, a data de previsão limpeza deverá ser substituída pela data prevista para a próxima limpeza ou não deverá ser preenchida. Se, após a execução de uma inspeção, a data de previsão de limpeza não for informada, se permanecer como vazio, será interpretado como resultado da inspeção que não há necessidade de limpeza naquele vão. Ou seja, foi feita a inspeção e não tem uma previsão de limpeza, é sinal que não tem necessidade de limpeza naquele vão. A execução de limpeza também tem que ser sempre a última limpeza realizada. Caso a execução da limpeza seja deixada em branco, o arquivo vai ser validado, não tem problema. Mas, nesse caso, será interpretado que aquele vão nunca passou por uma limpeza, o que não dá para dizer que é uma não conformidade, porque existem muitos casos, por exemplo, de uma pastagem, um pasto, que não tem necessidade de supressão de vegetação, de fato ele não vai ter nenhuma limpeza realizada nele. Mas, deixar bem claro isso, que a gente vai interpretar isso como sendo que aquele vão não tem necessidade de limpeza mesmo. E, se eventualmente for constatado um desligamento naquele vão, essa informação vai ser considerada para as análises que vão ser feitas naquela ocorrência. E a data de execução da limpeza no vão deverá ser igual ou anterior à data do envio do arquivo XML. Então, é aquele mesmo caso. Caso alguma execução, a limpeza foi executada entre o dia 1º e o dia 10 de maio, não há por que esperar o arquivo de junho para enviar. Pode ser enviado no próprio arquivo do mês de maio. E aqui, o mesmo caso de exemplo, os arquivos não vão ser validados caso alguma previsão de limpeza esteja no passado ou alguma execução de limpeza no futuro. Com os destaques aqui de que, se após uma inspeção, a previsão de limpeza foi informada com valor vazio, seria interpretado que a conclusão da inspeção foi pela não necessidade de limpeza no vão e, se for declarado como vazia a execução da limpeza, é possível que essa data seja vazia, mas indicará que nunca houve limpeza no vão. Esses dois destaques que a gente gostaria de fazer. Bom, por fim, toda inspeção e limpeza realizada deverá ter evidências fotográficas. Então, a gente vai ter uma apresentação daqui a pouco, a Jéssica vai apresentar para a gente, sobre o aplicativo para dispositivos móveis que vai coletar as imagens, que vai não, que já coleta as imagens, as evidências fotográficas das intervenções, as atividades de inspeção e limpezas realizadas em campo. E aqui, até pelo adiantado da hora, já estamos aqui esgotados, vou deixar aqui na apresentação para ficar registrado. O acesso ao manual permanece pelo mesmo link, não mudou. Então, temos aqui o manual SF e a limpeza, versão de 14 de abril, é a mais atualizada, então, solicito que entrem lá e baixem esse manual, para ver todas essas mudanças que eu relatei. O acesso ao GGT pelo novo portal da ANEL, o link direto também não mudou, mas, como houve a evolução do site da ANEL para o novo GOV.BR, a gente encontra o GGT pela página da ANEL, aqui na parte de empreendedores, transmissão, instituições gerais, gestão espacializadas da transmissão. E os manuais do GGT Web e do aplicativo Survey 2.3, que vão ser apresentados agora e na sequência aqui do evento, continuam nesse mesmo link, que não mudou, e, rolando até o final da página, a gente encontra lá os manuais. Maiores esclarecimentos a gente pode encontrar no site da ANEL ou enviando e-mail para sistemasdgt.gov.br. É o nosso canal oficial para solicitação de dúvidas, esclarecimentos, sugestões, tá? É isso aí. Muito obrigado a todos. Então, nós agradecemos o Pascoal por mais uma apresentação, já esteve conosco no período matutino. Iniciaremos, neste momento, as perguntas, primeiramente com o auditório e, na sequência, online. Obrigado. Boa tarde, parabéns pela apresentação, Pascoal. Uma dúvida sobre a evidência fotográfica da roçada. Hoje, com o celular ou máquinas fotográficas, existe alguma previsão da possibilidade de utilização de imagens de satélite também para essa comprovação? A gente sabe que essas tecnologias estão evoluindo bastante e esses algoritmos de NDVI estão melhorando também. Existe a possibilidade de algum dia, ou se já existe, francamente, eu não sei, da utilização como comprovação de roçada de imagens de satélite, do antes e depois ali. Qual é o seu nome? Eduardo. Eduardo. Eduardo, a gente já utiliza o NDVI para fazer as validações dos cortes rasos que são executados. A gente entende que essa validação para o NDVI, ela se aplica aos casos de corte raso, caso de podas, elas não são detectáveis. Corte seletivo também, ainda não sei se é muito confiável a utilização da NDVI. Mas a gente, o aplicativo, o sistema GGT já utiliza essa tecnologia para validar as datas informadas pelas empresas. Então, se tem uma data informada lá da execução da limpeza, o próprio sistema já busca a imagem, a primeira imagem do acervo do Sentinel-2, a primeira imagem antes e a primeira imagem posterior, aquela data, e compara se, de fato, aquele vão teve uma mudança significativa no NDVI ou não para validar. No caso das transmissoras informarem, prestarem as evidências fotográficas por meio dessas imagens de satélite, a princípio a gente não pensou nisso, a gente pensou na evidência fotográfica de campo mesmo, porque é uma confirmação adicional, porque a gente já vai ter imagem de satélite. Então, a gente vai ter uma confirmação de campo mostrando se, de fato, aquela intervenção foi realizada. Então, assim, a princípio a gente não pensou nessa possibilidade, não. Mais uma pergunta de presencial. Olá, boa tarde. Eu sou o Victor. Eu ia deixar essa pergunta um pouco mais para a parte mais técnica, mas aproveitando o gancho da questão do NDVI, eu queria saber se vocês vão utilizar algum parâmetro para determinar, por exemplo, valores próximos de um, são aqueles valores determinados próximos à vegetação. Mas você tem as faixas de transição entre essas faixas. Já tem algum parâmetro que vai ser considerado como vegetação, aquilo que vai ser considerado como perda, ou isso ainda vai ser explanado, ou teremos uma apresentação nesse sentido? Victor, de fato, é uma pergunta bem técnica. Eu sou engenheiro eletricista, eu não sou engenheiro cartógrafo, nem não é meu métier. Temos a equipe de geoprocessamento aqui que pode dar uma explicação um pouco mais detalhada. Andressa, você tem como passar para o Jonathan ali? Acho que ele pode explicar melhor a dúvida. Vai ter uma apresentação daqui a pouco, mas o próprio Jonathan vai fazer a apresentação e ele já pode antecipar alguma coisa. Boa tarde, Victor. Só para explicar um pouquinho melhor, acho que isso também talvez não entrem nesse tanto detalhe na apresentação, mas a gente faz avaliação pela diferença entre os NDVI's. Então, a gente não faz pela classificação de fato do valor do NDVI. Então, pego antes e depois, e aí a gente, através de um limiar entre esses valores, a diferença desses valores, a gente classifica o que foi considerado uma mudança ou não. Então, não tem essa classificação em relação ao valor em si do NDVI, mais próximo de um ou não. É em relação à diferença, o valor da diferença. Fabrício, acho que presencialmente não tem mais nenhuma questão. Temos algum online? Temos sim. A primeira é o Daniel, ele levantou a mão, então eu vou habilitar, para ele poder habilitar o microfone e a câmera dele. Acho que ele vai fazer uma pergunta falando, né? Daniel, se você quiser habilitar esse microfone e sua câmera. Daniel, por enquanto, nós não estamos nem ouvindo, nem me vendo. Apareceu. Acho que ele está com dificuldade na conexão dele. Vamos aguardar mais um pouquinho, então. Se tiver alguma pergunta escrita, Fabrício, pode ler. Tem mais uma pessoa, levantou aqui a mão. Acho que é o Otaviano Diniz. Otaviano, por favor. Otaviano, da BMTE. Olá, tudo bem? Boa tarde. A minha dúvida é quanto ao aplicativo Surveio 123, se existe algum módulo ou alguma maneira que a gente possa testar antes o aplicativo, para que a gente possa entender o real funcionamento dele, para que a gente possa depois treinar a nossa equipe na utilização desse aplicativo. Eu temo apenas entregar o manual para a equipe de campo e com o software na mão e eles não produzirem o que é solicitado e acabarem também enviando alguma informação errada para o sistema. Também eu gostaria de entender como é que o aplicativo armazena foto, como que, se é possível também esse aplicativo, depois, eu utilizar, por exemplo, uma câmera fotográfica com posicionamento de GPS, se eu posso adicionar essa foto a esse aplicativo também. Porque existem outras questões que a gente está estudando inteiramente aqui, de LGPD, e que a gente gostaria de testar isso no aplicativo para mitigar um problema futuro que venha a infligir a Lei Geral de Proteção de Dados. Uma imagem de um funcionário, de um rosto de um funcionário no momento do corte seletivo. Taviano, a gente vai ter uma apresentação específica sobre o Survey 1, 2, 3, vai ser até a Jéssica que vai fazer daqui a pouco no evento, acho que as suas dúvidas são mais pertinentes a essa apresentação dela, acho que muitas delas já vão ser sanadas no próprio decorrer da apresentação dela. Mas já adianto que a gente fez algumas alterações, algumas evoluções no formulário, de modo que, por exemplo, a assinatura do técnico, que a gente teve uma reunião sobre isso, que foi uma questão levantada, a assinatura do técnico não mais será necessária, em função até desse ponto levantado por vocês na nossa reunião prévia, mas eu prefiro deixar para a hora da apresentação da Jéssica, que vai ser mais produtivo responder. Está bom? Perfeito. Podemos fazer mais uma pergunta aqui, Pascual? É, a coordenação que está dizendo que só mais uma, Fabrício. Só mais uma? Tá bom. É do Silvio. Bom, o Eduardo Martins, ele pode responder aqui sobre a questão do SAM. A questão, só a questão de API, sobre arquivo XML. Bom, a gente, é possível evoluir, inclusive a gente tem alguns projetos já em tratamento, em desenvolvimento aqui, com algumas transmissoras para evolução do envio, mais focado na questão das evidências fotográficas, de uma forma mais automatizada, de uma forma de um envio em bloco de dados. É possível evoluir para uma API, ao invés de um arquivo XML? Não vou dizer que é impossível. A gente pode estudar melhor o caso. Se houver interesse, a gente pode até solicitar uma reunião com a gente, para a gente se aprofundar mais na sugestão de evolução. Como eu apresentei, o sistema GGT, ele vai ter muitas evoluções ainda. Então, a gente conta com o apoio de todos para chegarmos ao melhor para todos, que atenda a todas as necessidades. O Eduardo vai responder mais com relação à questão do SAM. Eduardo, da CFE. Essa pergunta sobre integração com outros sistemas, isso aí foi aventado lá no início, quando a gente pensou a integração do GGT com o CIGET, com a BDIT. Primeiramente, para que a gente possa saber o histórico de cada equipamento que está na ANEL, corresponde a qual equipamento que está no ONS. Uma vez que a gente conseguir fazer essa relação, a expansão para ser utilizada em todos os sistemas da ANEL e em todos os sistemas do ONS, é um passo, é um pulo. A gente já chegou a aventar essa possibilidade, mas o primeiro passo é saber que o equipamento que consta aqui é o mesmo que consta lá no ONS, para que a gente consiga fazer isso. Então, ainda não tem previsão, mas existe o pensamento nesse sentido. Estou me complementando, eu conheço pouco do SAM, mas eu não creio que o SAM entre nesse nível de detalhes, vão a vão, que o GGT entra. Não sei se já chegaram nesse nível de detalhes, de aprofundamento no SAM. Podemos avaliar para uma futura evolução também, nesse sentido. Nós teríamos mais perguntas aqui, Pascoal, mas então a gente deixa para responder no site. Só queria deixar aqui registrado que a nossa colega Carolina fez uma menção aqui ao seu sapato, que elogiou aqui, passamos para vocês. Muito obrigado, Carol. Vejo que ele está bonito. Muito obrigado. Para quem não entendeu a piada, o meu sapato soltou a sola, agora é na hora do almoço, fui no sapateiro correndo para resolver, deu certo. Se não tiver emoção, não tem graça, não é, Carol? Muito obrigado, gente. Agradecemos mais uma vez ao Pascoal, pedimos então que retorne aqui ao auditório, para que nós possamos dar seguimento às nossas palestras. Daremos início à palestra 8, A Operacionalização do Sistema GGT Web e do Aplicativo Survey123. Convidamos para a sua apresentação a senhora Jéssica Barbosa Baixa, analista de geoprocessamento da empresa Imagem Geossistemas. Boa tarde a todos. Eu me chamo Jéssica Baixa, como já apresentado, eu sou analista de geoprocessamento na empresa Imagem. Eu trabalho presencialmente na ANEL por questões de contrato com a imagem. Eu vou falar para vocês sobre a operacionalização do sistema GGT Web e do aplicativo Survey123. E, ao final da minha apresentação, eu vou mostrar em tempo real, bem resumidamente, os painéis do GGT Web e vou fazer uma coleta prática usando o aplicativo Survey123. Bom, essa aqui é a nossa visão da página inicial do GGT Web e eu vou começar falando um pouco mais sobre o primeiro painel, que é o de Situação Geral. Essa aqui é a nova visualização que nós vamos ter do painel de Situação Geral. Ela vai ser disponibilizada em breve. Mas, basicamente, o que a gente tem de diferença entre a versão anterior, que é a que ainda está disponível para os agentes realizarem a consulta, a diferença é que aqui é o lado direito. Nesse lado direito, não sei se é possível enxergar, mas nós temos um indicador em percentual das evidências fotográficas, tanto para a inspeção quanto para a limpeza. Aqui nesse nós temos as limpezas, o indicador em percentual das limpezas que foram validadas por NDVI. E a outra alteração também, a outra modificação, foi que agora é possível a gente consultar um gráfico com a quantidade das inspeções e das limpezas, tanto executadas quanto previstas. Esse aqui é o nosso painel de monitoramento de linhas. Ele não sofreu nenhuma alteração, ainda é a mesma visualização. Então, nele a gente consegue ver, além do detalhamento das linhas, um indicador de quantitativo de focos. Esse aqui é referente aos últimos três dias. E esse é do dia anterior, o dia corrente, no caso, esse aqui é o de ontem. Gráficos que mostram quantitativos de focos por estado, tanto esse quanto esse. E um gráfico que correlaciona comprimento com tensão. Esse aqui é o nosso painel de vãos. Ele também sofreu uma modificação no filtro, apenas. Eu vou detalhar ele mais... Vou falar dele com mais detalhe quando fizer a apresentação em tempo real, mas, já dando uma prévia, a diferença é que nós inserimos aqui no filtro a possibilidade de você filtrar através do CPF do usuário. Esse aqui é o nosso painel de ocorrência. Nós também não tivemos alteração nele, ele permanece da mesma forma. E esse aqui é o nosso painel de vistorias, que é nesse painel que fica... que mostra os dados coletados pelo aplicativo Survey123. A gente vai apagar a luz só para ficar melhor a visualização da projeção. Bom, então, esse aqui é um slide resumido dos nossos painéis. Então, o nosso painel de situação geral, ele permite consultar de forma geral a quantidade de linhas, vãos, desligamentos forçados, indicador de evidências fotográficas de inspeção e limpeza e limpezas validadas por NDVI. O painel de linhas, que é a visão espacializada das informações relacionadas às linhas de transmissão, como registro de focos, extensão das linhas, relação, comprimento, tensão, etc. O painel de vãos, que possibilita ver com detalhe a situação de cada vão, incluindo monitoramento por NDVI, permitindo comparação visual entre imagem Sentinel-2, que a gente usa para fazer a comparação, antes e depois da data indicada de limpeza executada. Então, o painel de vãos, ele já é conhecido também, a gente consegue fazer essa análise dos vãos que tem a limpeza validada por NDVI, que é a indicação de saúde da vegetação, e com o Change Detection, a gente consegue ver a diferença de uma imagem que a gente chama de T1, que é uma imagem antes, e uma imagem T2, que é uma imagem depois, da data indicada de limpeza executada. O painel de ocorrências, que é a visualização espacial dos desligamentos forçados, e, por último, o painel de vistorias, que é o acompanhamento dos dados coletados em campo após o envio pelo aplicativo Surns. Um, dois, três. Essas aqui são as melhorias previstas que a gente tem no radar, mas elas ainda não têm data, elas não têm data de implementação definidas, mas elas estão no nosso radar, então, que seria a verificação da distância do ponto coletado em relação ao vão informado, então, brevemente, será possível a gente saber a que distância do vão foi feita a coleta, a implementação da opção de download dos dados coletados em campo, e a visualização... Encontrei isso na internet, sobre seria a verificação da distância... Perdão, gente. É porque o meu celular está conectado para poder fazer a apresentação, e a Siri resolveu o dar o ar da graça. E a visualização da tabela de dados coletados no painel de vistorias. Eu vou entrar agora, então, falando sobre o nosso aplicativo Surns, um, dois, três, que é o nosso aplicativo utilizado para coleta de dados em campo. Ele tem download disponível tanto para dispositivos móveis, quanto para desktop, e ele é compatível com diferentes sistemas operacionais. As funcionalidades que nós usamos é o formulário com seleção de opção de inspeção ou limpeza, registros fotográficos para retirada de fotos em campo, ou upload das imagens para os casos de inspeções aéreas, formulários personalizados por usuário agente, ou seja, a ANEL tem o formulário personalizado para ela e os agentes têm um formulário personalizado para cada um. E o funcionamento em modo offline. Essas aqui são as melhorias que a gente recebeu através do e-mail GGT dos próprios usuários, então, conforme eles foram usando e foram tendo sugestões de melhorias, eles enviaram para a gente, então, a gente analisou e conseguiu implementar nesse novo formulário. E, dentre essas melhorias, inclui a remoção do preenchimento do município e Estado, o campo de assinatura, nós também removemos, e a opção de desenho do polígono da área de interesse também não tem mais necessidade. Então, com isso, também torna-se desnecessário o download dos mapas offline. Então, nós não temos mais essas duas coisas. A opção de inspeção aérea, ela está bloqueada por default, então, a empresa que utiliza a inspeção aérea, ela precisa enviar um e-mail para o GGT solicitando que seja habilitado para ela poder subir as fotos aéreas. Nós também limitamos para cinco a quantidade de registros fotográficos e agora nós temos a captura automática da localização das fotos retiradas direto pelo aplicativo. Bom, eu vou pedir, então, para eles compartilharem a tela do meu celular para eu poder começar só para ver se está funcionando, mas eu vou falar antes dos painéis. Então, se conseguir compartilhar... Tem como compartilhar primeiro os painéis? Beleza. Então, a gente vai entrar no painel de situação geral, só para a gente ver... Então, acho que... Não sei se fica um pouco mais claro, mas aqui a mudança que a gente falou dos indicadores das evidências fotográficas e esse gráfico aqui que a gente consegue ver no mês as inspeções das limpezas previstas e executadas. Então, nesse gráfico aqui, como a gente está no ano corrente de 2022, é possível a gente ver ainda o que temos de previsão para o restante do ano. Mas, quando a gente faz o filtro para um ano que já está fechado, como 2021, por exemplo, a gente vai conseguir ver só o que já foi executado, já que, como já foi mencionado, não tem como a gente fazer previsão no passado. Então, o gráfico vai mostrar apenas os dados que... as limpezas que já foram executadas, as inspeções e limpezas. Nosso próximo painel é o de linhas, que, como eu já mencionei, não houve alteração, então, ele tem a mesma visualização. Eu vou passar mais brevemente por ele. Na sequência, o de vãos. Então, agora que o nosso filtro é habilitado para o CPF do usuário, então, aqueles usuários que atendem a mais de uma transmissora, ele, quando insere o CPF dele, fica tudo carregado, fica tudo habilitado para ele conseguir ver. Então, ele consegue ver todas as transmissoras que estão atreladas ao usuário dele, assim como as linhas e os vãos. O nosso próximo painel é o de ocorrências, que também não teve nenhuma alteração na visualização. E, por último, o de vistorias, que vai ser nesse painel aqui que as melhorias previstas do GGT Web vão ser aplicadas, que vai ser a visualização da distância do ponto coletado em relação ao vão, o botão de opção para download dos dados e também a visualização da tabela dos dados coletados. Então, eu vou mostrar para vocês o manual, antes de eu entrar no survey, no aplicativo survey. Ele já está com o formulário atualizado, então, o que eu vou mostrar para vocês na forma prática, ele já vai estar com o novo formulário e, juntamente, o manual também já está atualizado no portal do GGT. Então, aqui está tanto o manual do GGT Web quanto o manual do aplicativo já está na última versão. Então, agora eu vou entrar na visualização do aplicativo do GGT. Deixa eu só fazer a conexão. Bom, então, essa aqui é a pesquisa do formulário já atualizado, como eu mencionei. Então, nós vamos iniciar agora uma coleta. Talvez por conexão demore só um pouquinho, mas ele já pega, então, a nossa latitude e longitude, um dos motivos de a gente ter retirado a necessidade do preenchimento do município e o UF. Aqui, para o nosso exemplo, eu vou escolher uma nova inspeção. Então, na sequência, vai aparecer, para você fazer a escolha da empresa, que, no caso, cada gente vai ter, vai aparecer o nome da própria transmissora. Então, a gente escolhe a linha, que a gente está fazendo, no caso, a inspeção. Aqui, nesse campo, a gente vai colocar o número do vão. Ele só aceita o número inteiro. E ele não aceita o número de vão excedente para a quantidade total de vão daquela linha. Então, por exemplo, aqui, no nosso caso, o máximo de vão que eu tenho para a minha linha são mil vão. Então, se eu estourar aqui a quantidade de vão, ele vai me retornar uma mensagem de erro, falando que eu não devo, que eu estou excedendo a quantidade de vão para aquela linha. Então, eu vou corrigir aqui, vou deixar sem. Mais abaixo aqui, caso eu tenha alguma observação para fazer, eu habilito e eu escrevo o texto da observação. A gente também tem uma opção de gravação de áudio de até dois minutos. E caso eu não tenha nenhuma observação, é só eu deixar desabilitado. Então, aqui, para a nossa avaliação, eu vou colocar que é necessário limpeza. O tipo de limpeza, eu vou escolher poda. Novamente, ele pergunta se tem alguma observação. E aqui ele pergunta sobre a inspeção aérea. Então, como eu já mencionei, ela está bloqueada, como não, por default, e caso a empresa utilize esse mecanismo para fazer a inspeção, é necessário enviar um e-mail para o GGT solicitando que a gente habilite. Então, eu vou deixar primeiro aqui como não, só para fazer esse exemplo, e depois eu volto como se eu estivesse fazendo uma inspeção aérea para mostrar como é que fica. Então, aqui eu vou mostrar uma quantidade de fotografia, eu vou escolher um. Então, aqui, ele vai me habilitar a câmera. Eu vou tirar uma foto da plateia. Ops, a conexão foi encerrada. Eu não sei se, acho que ele desabilita quando eu aperto a opção da câmera. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, eu tirei a foto aqui da plateia. Então, ele mostra uma pré-visualização da imagem. Então, caso essa foto não tenha ficado boa ou tenha acontecido algum erro, não seja essa foto que eu gostaria de enviar, eu posso apertar na lixeira, ele vai excluir e voltar à opção de tirar uma nova foto. Mas, caso essa esteja boa, eu mantenho. Então, logo aqui embaixo, como mencionado também, na melhoria, ele já captura a localização da foto, juntamente com a altitude. E aqui, no final, ali no canto inferior direito, eu tenho a opção de encerrar, de finalizar a minha pesquisa. Então, aqui, ele vai me perguntar se eu quero enviar agora. Então, caso eu esteja, consiga estar online, eu posso realizar o envio imediato. O continuar esta pesquisa, ele nada mais é do que eu voltar para a mesma pesquisa para fazer algum tipo de edição. Então, se eu apertar, ele volta para o aplicativo e eu edito a mesma pesquisa. Então, esse continuar pesquisa, ele não vai para um próximo vão para você começar uma nova pesquisa ou alguma coisa do tipo. Ele só permite você editar aquela mesma pesquisa daquele mesmo vão. E o salvar na caixa de saída, que é quando a gente está offline, não pode fazer o envio da pesquisa naquele momento, a gente salva na caixa de saída. Então, quando a gente salva, eu salvei na caixa de saída, ele vem aqui para essa tela aqui. Então, quando a gente acessa a caixa de saída, ele mostra a pesquisa que eu fiz. Eu não sei se dá para enxergar daí, mas essa aqui é a nomenclatura do nosso arquivo, da nossa pesquisa. Aqui no começo, como eu escolhi uma nova inspeção? Ele vai apresentar o NI, caso eu escolhesse uma nova limpeza, ele apresentaria o NL. Esse X aqui, ele é a identificação da linha, que é o EQPID. Então, aqui vem o vão e o número do vão. Então, o arquivo fica composto pelo nome, e isso ajuda, isso facilita, na hora de, quando você realiza muitas pesquisas, você identificar qual pesquisa que você vai enviar. Então, caso eu queira fazer alguma alteração, eu posso clicar no meu arquivo, e se eu for editar, eu coloco sim, e caso eu não queira editar, eu queira enviar direto, eu venho aqui no canto inferior direito e boto para enviar. Então, aqui ele já fez o envio, ele vai aparecer aqui nessa última barrinha aqui, de enviado, e ele já vai aparecer automaticamente no painel de vistorias. Então, ele já carrega de forma automática, aqui a foto que eu tirei, e aqui a nossa localização, que agora é, antes do que a gente desenhava o polígono, agora ela é pontual, e aqui as informações da nossa coleta. Eu vou voltar rapidamente, então, no compartilhamento da minha tela, para eu mostrar como que ficaria caso eu fizesse uma coleta por inspeção aérea. Então, eu vou colocar nova inspeção, escolhe a empresa, escolhe a linha, o bom, eu vou colocar 50, avaliação necessária, limpeza, tipo de limpeza mista. Então, aqui agora eu vou colocar como se eu fosse fazer uma inspeção aérea. Aqui a quantidade de fotografias, vou escolher 1. E aí, perceba que agora, para inspeção aérea, ele não habilita mais a câmera, e sim uma pastinha de arquivo de busca, para a gente poder buscar a imagem que a gente quer enviar. Então, eu vou escolher aqui uma imagem. Então, da mesma forma, ele também te dá uma prévia da imagem escolhida e também carrega as informações da localização, a latitude e a longitude da foto, juntamente com a altitude que a fotografia foi tirada. Encerrou a minha transmissão, mas, de qualquer forma, eu já estava para finalizar, e o processo de finalização é o mesmo para o caso da coleta in loco. Pensei por inspeção aérea. Bom, essa foi a minha apresentação. Desejo uma boa tarde a todos e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Obrigada. Nós agradecemos, então, a Jéssica Baixa pela apresentação. Ela estará disponível agora para as perguntas, primeiramente para o nosso auditório, e, na sequência, as perguntas online. Obrigado. Jéssica, já foi comentado aqui, mas gostaria, se possível, explanar um pouco mais sobre o... Nós temos inspeção aérea nas linhas e, automaticamente, geoposicionado, você tem fotos ao longo de linha. São 36 mil vãos. Isso é possível incrementar no sistema desse? Do próprio sistema selecionar vão a vão e inserir essas fotos? Para o GGT? Olha, isso está no nosso radar, essa questão, mas eu sugiro que você, se puder ser mais específico, que você envie um e-mail para a gente, no GGT, para a gente conseguir fazer uma análise melhor do que está ao nosso alcance, para a gente poder fazer essa implementação. Boa tarde. Luiz Mota, do IBAMA. E, quando você mostrou a coordenada, que é a coordenada da foto, você sabe se a gente pode checar se aquela coordenada está no local correto, fazer double-check? Situação nossa. A gente está em uma propriedade, e, às vezes, o GPS tem a falha, 10 metros para cá, 10 metros para lá, e eu estou justamente na divisão de uma propriedade. Eu tenho condição de usar alguma base já pré-existente no mobile e ele poder verificar se aquela coordenada está contida? Olha, a priori, assim, no mobile ainda não. Então, o que você tem acesso é aquela localização que o aplicativo te dá. Então, a conferência que você pode fazer é um posterior, você jogar aquela localização no software. Laurence, do IBAMA, para o Fogo. O Jéssica, eu queria... Jéssica, não é? Eu queria saber a questão do licenciamento, porque o Survey123 é uma licença nomeada. E você queria saber qual foi a estratégia adotada pela ANEL com relação a essa questão do licenciamento, porque eu imagino que as empresas têm muitos funcionários para fazer essas inspeções, e se a licença está vinculada a uma pessoa ou mais de uma pessoa. Qual foi essa política, para eu entender melhor? A ANEL disponibiliza uma única licença para cada agente. Então, para o restante dos funcionários, eles têm um acesso temporário, que é válido por três dias, mas cada agente só possui uma única licença, que é para um usuário contínuo, que a gente chama de contínuo, e esse usuário é definido pelo próprio agente. Ele manda a relação e diz quem vai ser o usuário que vai responder pela transmissora. Eu vou pegar um gancho, que a nossa situação é muito... Nós temos muito mais pessoas do que licença. Então, a gente tem brigadista, tem contratados, etc. E o que a gente está pensando é filas. Ou seja, você... Não sou eu que estou reconhecido na licença. É um nome, brigadista 1, 2 e 3. A gente faz a fila de licença e aí o usuário é identificado pelo CPF. Acho que é só para complementar a pergunta do Lawrence, para saber se, nessa situação, se já passou por uma situação similar e qual foi a estratégia que você usou. No caso, é como eu disse. Cada agente realmente só tem acesso a nossa disponibilização a uma licença. Então, o restante dos acessos temporários, eles são solicitados para a gente via e-mail. Então, conforme tem a necessidade, os agentes mandam o e-mail solicitando acesso temporário. Mas, depois de três dias, ele expira e continua só para um único usuário, que é o usuário contínuo, habilitado. Oi, Jéssica. Boa tarde. Narion, Chesfi. Eu fiquei em dúvida com relação ao aplicativo. Na demonstração que você fez, quando você coloca a retirada do município, você está online. Então, ok, você tem ali as coordenadas. Quando a gente estiver em campo, como seria isso? Porque dificilmente a gente tem internet, com a retirada dos mapas offline. Como seria isso? É porque a localização, ela é de acordo com o GPS do telefone. Então, ela não depende da internet do aparelho. Então, a gente retirou o município, porque, como não era possível você digitar o nome do município, às vezes ficava muito oneroso você ficar procurando município por município. Então, a gente manteve a opção só de deixar habilitada a localização. Perfeito. Mas, assim, eu já tive casos que eu não tenho também o GPS em campo. Entendeu? Então, nesse caso, complica um pouco. No aplicativo anterior, nós tínhamos a possibilidade de marcar uma caixinha daquela e você poderia inserir a foto após, pela web. Então, isso nos ajudava bastante. Nesse caso, a gente preenchia tudo, como estava offline, preenchíamos tudo, marcávamos essa caixa e inseríamos a foto pelo GGT Web. Entendeu? Então, isso ajudava bastante. Porque, realmente, em alguns casos, eu estou em campo, eu faço vários testes, e realmente existe essa preocupação. Entendeu? Certo. Agora, a localização é da foto. Então, a gente estava falando antes do município, mas agora a gente está falando da foto. Então, a foto carrega a localização com ela. Mas, caso você tenha a possibilidade e quiser detalhar mais essas suas sugestões, porque elas são muito bem-vindas, se você puder mandar para a gente para o e-mail do GGT, a gente vai analisar e vai ver o que a gente consegue fazer de melhoria com relação a isso. Ok. Perfeito. Obrigado. Narion, tudo bom? Vou fazer só uma complementação. A questão das coordenadas, de ser necessária a coordenada da foto é de modo que a gente consiga validar que, de fato, aquela foto foi retirada naquele vão. Inclusive, tem até uma validação que a gente está implementando, um algoritmo está sendo implementado, de modo que ele consiga validar se aquela coordenada, de fato, refere-se àquele vão ou não. É um processamento que a gente está implementando agora para justamente evitar isso. Se, por algum equívoco, for inserida uma foto, uma evidência fotográfica referenciada a um vão, mas com uma coordenada de outro local, não tem validade para a fiscalização. Isso não é auditável. A gente não tem como validar que, de fato, aquela imagem é daquele vão. Então, essa é a grande justificativa da necessidade da coordenada da foto no local em que ela foi retirada. Fabrício, não sei se tem alguma pergunta online. Ainda tem uma presencial. Desculpe. Boa tarde. Na verdade, eu fiquei com uma dúvida. Quando ele não é feito por um drone, a opção dada é para ser tirada uma foto e não um upload de foto? Na verdade, é essa a dúvida. A opção de você tirar a foto é quando você está em loco. E aí, quando você é habilitado para realizar a inspeção aérea, aí ele não vai habilitar a câmera para você tirar foto, porque você vai estar enviando fotos. Então, ele vai abrir a opção de você procurar as fotos que você deseja enviar. Então, ele vai abrir a pastinha que vai abrir a sua galeria, o seu arquivo, para você conseguir selecionar a foto para fazer o envio. Está bom. Desculpe. É porque, na hora que você apresentou, então, eu não devo ter visto o upload para a foto. Obrigado. Só complementar mais um ponto aqui. Teve casos em que, até a própria Jéssica tinha me relatado, que tinha uma transmissora que estava informando uma inspeção aérea, mas, na hora de enviar as fotos, estava enviando fotos de inspeções realizadas de forma terrestre. Então, estava vendo essa incompatibilidade do tipo da inspeção realizada. Por isso que agora a gente bloqueou a opção de inspeção aérea. Essa inspeção aérea, para ser realizada, ela tem que ser solicitada previamente à ida a campo. Então, tem que ser solicitada para a ANEL a habilitação dessa opção. E vão ter que ser enviadas evidências fotográficas coletadas por inspeção aérea. Se for informado de inspeção aérea e receber fotos de inspeção terrestre, vai dar conflito. Deve ter sido porque foi bem na hora que a transmissão caiu. E aí, quando eu voltei, aí eu voltei mostrando o exemplo para a inspeção aérea, aí ele muda o ícone. Ele muda de uma camerazinha e passa sempre uma pasta. Acho que agora dá certo, Fabrício. Alguma dúvida online? Tá, nós temos aqui várias dúvidas online. Então, com a organização do evento, a gente pode ir até 15h15, até 3h15. Então, vou passar aqui para a primeira pergunta. Eu acho que vai acabar sendo a única, que a gente teve bastante perguntas, mas até quem está com a mão levantada, se não conseguir fazer a pergunta, eu peço aí que façam no chat para a gente poder encaminhar para a Jéssica para ela depois responder, tá? Então, a primeira pessoa que tinha levantado a mão era o Otaviano. Otaviano, por favor. Tudo bem? Na realidade, eu tenho várias perguntas aqui. Vou tentar ser bem sucinto. Primeiro, existe algum modo de treinamento semelhante ao que foi da apresentação? Olha, como a apresentação vai ficar registrada, então, você consegue, de repente, acessar. E o manual do aplicativo, ele está bem similar ao que eu apresentei hoje. Então, o manual foi atualizado, ele está mais simples agora com esse novo formulário. Então, eu acredito que você, seguindo o passo a passo do manual, a intenção é a gente deixar o mais claro possível, é que você consiga executar da maneira correta o aplicativo. Outra pergunta rápida, a licença, que é válida por três dias, é para o envio do dado, não é para coleta offline. Para coleta offline, todas as equipes podem coletar ao mesmo tempo, né? Sim. Outra pergunta aqui que eu tenho, que são todas referentes ao quarto seletivo, por exemplo, o problema de sinal, às vezes eu tenho que fazer um quarto seletivo e mata fechada, e eu posso não ter o sinal ali para um celular. A BMT, ela utiliza já algumas câmeras fotográficas com GPS, inclusive, né? Se a gente poderia, por exemplo, utilizar também a fotografia da câmera GPS, da mesma forma como é utilizada para a inspeção aérea, para o envio posterior. Isso é uma outra dúvida. Atualmente, a gente não, isso não é possível, né? A gente só consegue tirar a foto através do aplicativo, né? E para fazer carregamento de imagens somente para o caso das inspeções aéreas. Mas, isso fica como uma sugestão, então, se você puder enviar para a gente por e-mail para a gente ficar, para ficar registrado, né? E a gente analisa e vê se consegue fazer esse tipo de implementação. Eu volto a levantar aqui a questão da LGPD. é, por exemplo, no caso, principalmente da parte de corte seletivo, né? Que você tem várias pessoas trabalhando no corte seletivo e que nas fotografias podem aparecer o rosto desses funcionários. E, respeitando a lei geral de produção de dados, é responsabilidade da empresa o não envio de dados pessoais, assim como foto de funcionário, do rosto do funcionário, para terceiros. Então, às vezes, a gente fazer essa coleta de fotografia antes fazer uma limpa ou borrar o rosto do funcionário é uma questão necessária a ser feita antes do envio da foto do corte seletivo. Eu digo corte seletivo por causa da questão de várias pessoas para demonstrar o corte. E, dependendo da mata fechada, você tirar uma foto de um indivíduo arbóreo ali situado no meio da mata e depois ele é feito o corte seletivo, às vezes, não é assim tão claro nas fotos. Então, às vezes, a gente também tem que dar uma filtrada antes de enviar esse dado. É, como eu disse, atualmente, a gente não tem como liberar esse envio posterior da foto, mas, de qualquer forma, como eu mostrei na apresentação, você consegue ver uma prévia da foto antes de enviar. então, assim, para um imediatismo, o que você conseguiria fazer é tentar tirar uma foto que mostrasse o menos possível e analisasse pela prévia antes de realizar o envio se teria algum problema ou não. Isso. Agora, vem aí a última pergunta minha aqui, básica, que é quanto tempo eu tenho para fazer esse envio depois da tirada da foto online? Eu posso encaminhar, por exemplo, essas fotos ou esse aparelho para uma outra pessoa para ela fazer análise? É claro que isso, para a gente, numa linha de 2 mil quilômetros, é um pouco complicado. o ideal seria que a gente pudesse fazer esse envio por internet para que alguém, um gerente pudesse validar, um supervisor pudesse validar para evitar o envio e a inflação da lei geral de produção de dados. É uma coisa. Outra, para respeitar, obviamente, a escolha de uma fotografia que melhor representa o que tem acontecido, lá o corte seletivo, e também respeitando as normas internas da empresa, que são alguns indivíduos da empresa, alguns funcionários da empresa que podem ter essa comunicação direta com a ANEL, com a ANS e demais agentes públicos. Não é permitido aos funcionários que trabalham lá em campo fazer um envio em nome da empresa. Atualmente, a gente tem esse problema também. Inclusive, posteriormente, a gente vai encaminhar um documento, uma carta à ANEL, citando isso. Certo. Você consegue salvar a pesquisa, como eu mostrei também, na caixa de saída. Então, você não precisa coletar e logo realizar o envio. Você pode coletar e salvar na caixa de saída e realizar o envio quando você tiver acesso à internet ou quando você, se você quiser também, vai ficar salvo na caixa de saída, você consegue abrir e, de repente, editar para ver como que ficou a foto ou como que ficaram os dados que a pessoa coletou no campo antes de realizar o envio. Então, você tem essa opção de salvar na caixa de saída. O número do vão, ele tem que corresponder ao número do vão do BIDIT, né? Porque no BIDIT, o primeiro vão é o vão 00, que é o vão que sai do pórtico da subcitação até a primeira torre. Esse é o primeiro vão, que é o vão 00. E o primeiro vão vante da torre é o 0001, no meu caso. Você tem que colocar um número inteiro, né? Então, a gente tem que... Sim, porque como vocês vão fazer a mesclagem de dados junto com o BIDIT, provavelmente, vocês vão pegar o número do vão baseado no dado que está lá no BIDIT. No dado coletado, né? que você vai preencher no ato da coleta. Isso, mas, por exemplo, o meu vão número 1 da minha empresa é o vão vante da primeira torre, tá? O primeiro vão para o BIDIT é o vão 00. Entendeu? É só... Se eu tenho que, por exemplo, colocar da mesma forma como é escrito dentro do BIDIT, por exemplo, 0001, que é o meu vão lá, ou coloco o número que eu já escolhi dentro da empresa. Otaviano, eu acho que o Pascual falando aqui. Eu acho que essas dúvidas bem operacionais, Otaviano, a gente vai precisar se debruçar nos casos concretos, tá? Vamos verificar como é que esse dado vai chegar aqui, mas, assim, na hora da coleta da evidência fotográfica, a sua equipe vai saber em qual vão ela está localizada lá no campo. Então, ela vai ter que informar esse vão ali na hora do aplicativo. E vai ser esse vão que vai ser considerado. Então, acho que, a princípio, a gente não vislumbra nenhum problema com relação a isso, tá? Vamos ver os casos concretos. Eu estou confirmando sempre vão-vante, tá? Isso. É vão-vante. A gente tem que ver onde aquela sua evidência vai estar. No caso, o seu caso é um corte seletivo. Aquele indivíduo arbóreo vai estar localizado em algum vão. Então, tem que ter a referência desse vão onde ele vai estar localizado, porque vai ser a coordenada daquela foto que vai ser validada com o vão cadastrado lá na BIDIT. E, com relação a sua pergunta anterior, a questão da... Eu vejo sua grande preocupação com a LGPD. Eu acho que, assim, a forma mais efetiva da gente sanar essas dúvidas todas, de fato, é vocês documentarem esses questionamentos, encaminhem para a NEL, que nós temos aqui a Procuradoria Geral, e a gente faz uma consulta na nossa Procuradoria e verifica as implicações jurídicas legais sobre tudo isso, para a gente separar o que é, de fato, implicação jurídica e o que se trata de alguma política interna da empresa. Então, a gente precisa separar bem isso e, então, a consulta formal de vocês vai ajudar bastante nesse sentido. Perfeito. Muito obrigado. Bom, gente, eu agradeço mais uma vez. Eu solicito que qualquer sugestão que vocês tenham de melhorias para o aplicativo, elas são muito bem-vindas. Então, se vocês puderem mandar para o e-mail do sistema GGT, a gente analisa e tenta tornar o aplicativo o melhor que a gente consegue. Ok? Muito obrigada. Boa tarde a todos. O que agradecemos, Jéssica Baixa, por sua apresentação. Daremos início, neste momento, à palestra 9, Integração entre as plataformas AGI ArcGIS, da ANEL, e das transmissoras para o envio de evidências fotográficas. Convidamos para a sua apresentação o senhor Jonathan Vinagre Braga, analista de geoprocessamento da empresa Imagem Geossistemas. Boa tarde a todos, boa tarde a todos, que nos acompanham aqui, presencial e online. Bom, como falado, eu me chamo Jonathan, sou analista em geoprocessamento, na empresa Imagem, também, assim como a Jéssica, trabalho aqui presencial na ANEL, devido ao contrato com a imagem. E, desde que foi feita a migração do GGT, do INPE, para cá, para a ANEL, eu tenho trabalhado mais focado nisso, na questão da operacionalização do sistema aqui dentro. E, assim, desde lá, a gente vem enfrentando uma série de desafios, tanto para a operacionalização mesmo, quanto para a manipulação e tratamento desses dados que a gente recebe aqui. E eu imagino que também é uma, tem sido um desafio para as empresas também, tanto em relação ao novo sistema, ao novo aplicativo, a gente tem visto aqui, como é um desafio. E, nesse sentido, e aí também pegando um pouco o que até o ISSA, o superintendente Sal falou um pouco mais cedo, eu vim aqui trazer um pouco das perspectivas de possibilidades mesmo, futuras, e que a gente já tem caminhado um pouco com isso em relação ao envio dos dados, principalmente coletados em campo, para cá, para a ANEL. Então, como desafios e objetivos a gente identificou, que é uma forma de poder unificar a coleta dos dados, que teriam finalidades tanto para as transmissoras, quanto para o regulador, no caso a ANEL, trazendo algumas eficiências operacionais, uma possibilidade de automatizar a autenticação e a postagem dos dados que são coletados em campo, diretamente para o portal da ANEL, uma forma de gerar registros e evidências locais desses dados que são coletados antes do envio da ANEL, o que possibilitaria um envio em lote dessas informações e um tratamento prévio antes disso, e permitir também a coleta única independente de sistema que seja usado, então, seja uma integração portal a portal ou algum outro sistema que a empresa utiliza. E, para isso, uma das possibilidades é a utilização do sistema ArqGIS, que é um sistema bem completo, que tem a capacidade de fazer essa integração de diferentes tipos de dados e sistemas, no caso aqui, dá para ver a integração com imagens de satélite ou outros tipos de imagens, dados tabulares, até dados mais complexos como o Big Data ou dados em tempo real e também entregar com diversos tipos de sistema que, eventualmente, a empresa possa utilizar. Então, a ideia era mostrar essa possibilidade de integração e, como etapas, digamos assim, básicas para a execução dessa integração, a gente elencou esses pontos principais, que a primeira seria a seleção de uma equipe ou uma empresa especializada pela transmissora para a configuração desse processo de integração. Então, pode ser que a própria empresa já tenha uma equipe de TI que consiga realizar esse tipo de configuração, então isso facilita, mas caso não tenha, ela poderia solicitar o auxílio para uma empresa especializada. A adequação dos dados que são coletados em campo em relação ao que é necessitado pela ANEL. E, para isso, a ANEL fornece um modelo de formulário com as informações que são necessárias para serem enviadas e aí o agente tem a capacidade de consolidar essas informações e enviar. A solicitação de criação de um ambiente de homologação à ANEL, então é possível também fazer essa solicitação para a realização dos testes de envio desses dados em lote. E, por fim, a validação, a postagem final e validação desses dados junto à ANEL. Então, assim, elencando algumas possibilidades que viriam devido a essa integração, então a empresa ela poderia, o agente de transmissão poderia utilizar os aplicativos de coleta de dados em campo com as licenças próprias da transmissora sem a necessidade de solicitação de acesso temporário, então se ela tiver já pode ser que a empresa eventualmente já faça o uso de algum outro aplicativo de coleta de dados em campo e aí com isso ela conseguiria pegar essas informações que são coletadas pelos técnicos em campo e consolidar isso num banco de dados interno da transmissora, o que inclusive possibilitaria um backup para a consulta posterior, eventualmente. e também essa consolidação desses dados de maneira interna na transmissora possibilitaria a verificação e validação do coordenador o que possibilitaria a retificação desses dados antes do envio da NEO. Acho que isso inclusive vai um pouco em relação à pergunta do Otaviano que ele acabou de fazer, de ter esses dados ali na mão de um coordenador ali da empresa que poderia verificar as informações que foram coletadas em campo ou eventualmente fazer alguma edição ou retificação e após essa validação enviar a NEO. Então aqui a gente tem o fluxo padrão de envio que é hoje que está disponível hoje através do formulário do aplicativo Survey123 então o técnico de campo ele vai a campo com o formulário preenche os dados e envia assim que ele tiver acesso à internet ele envia esses dados que vão cair direto no banco de dados da NEO com uma estruturação de integração essa etapa ela passaria a ter uma etapa intermediária onde esses dados primeiro seriam consolidados num banco de dados da transmissora então o técnico vai a campo consolida as informações que vão para o banco de dados da transmissora onde eles podem fazer as análises e retificações caso necessário e depois é feita a estruturação de um arquivo para envio para o portal da NEO então esse envio ele é feito por meio da API REST da ArcGIS é uma das possibilidades e aí com isso com essa estruturação desses dados é feito esse envio e a posterior validação dos dados aqui dentro da agência só lembrando que configurado corretamente essas informações coletadas em campo esse envio por meio dessa API ele não teria nenhum prejuízo tanto em relação aos dados tabulares quanto em relação aos registros fotográficos que são coletados ali no campo então só para exemplificar melhor essa integração ela permitiria teria a possibilidade de criar um ambiente interno da transmissora para a visualização desses dados então esses dados estão no banco de dados da transmissora ela poderia criar um ambiente para a visualização ali e ter um acompanhamento mais próximo dessas coletas o armazenamento dos dados em banco de dados interno que como eu falei seria um backup dessas informações e também uma forma de acessar esses dados de forma mais prática ali só lembrando também que os dados da forma como estão hoje eles podem ser consultados no painel do sistema de IGT mas com essa possibilidade ele teria ali um ambiente mais um ambiente interno para fazer as análises e por fim possibilitaria essa validação dos dados e o envio pelo coordenador e aí poderia também puxar um pouco pelo questionamento que foi feito e aí o coordenador ele seria a pessoa responsável pelo envio desses dados o que de repente dependendo da política interna da empresa que restringe a comunicação externa da empresa com outras instituições em algumas pessoas específicas então poderia centralizar esse envio na figura do coordenador que faria as validações e o envio posterior então aqui eu coloquei só a título de exemplo mesmo o que poderia ser um ambiente de visualização então seriam alguns painéis gerenciais onde a equipe técnica da empresa teria acesso às informações que estão sendo coletadas em campo poderia fazer um acompanhamento mais próximo do que tem sido feito do que foi previsto do que foi executado e consolidar essas informações antes de enviar aqui para a NEO então bom era basicamente isso a ideia era mostrar essa possibilidade que já está sendo desenhada inclusive mas era mostrar mesmo essa possibilidade de integração e de tratamento desses dados de forma interna na empresa e caso tenha alguma sugestão ou solicitação alguma informação necessária também pode ser caso não seja respondido aqui pode ser encaminhado ali para o sistema para o e-mail do sistema GGT obrigado nós tivemos a apresentação de Jonathan Braga obrigado Jonathan pela apresentação iniciaremos então as nossas perguntas como de praxe primeiramente o auditório e depois online Fabrício você pode então dar início às perguntas online por favor vamos lá tem uma pergunta para o Dirceu existem alternativas para as empresas que não exijam o uso do ArcGIS por exemplo pode-se usar o QGIS software open source bom isso teria que ser uma avaliação mais técnica de uma equipe de TI porque daí talvez poderia consolidar essas informações em um banco de dados e fazer o envio por meio do 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 usuário de acesso contínuo que a ANEL fornece para cada uma das empresas então assim eu não sei dar esse detalhe técnico mas eu acredito que existe essa possibilidade sim e aí se puder solicitar fazer essa formalização e enviar essa informação para o e-mail do sistema GGT é bom que a gente também pensa nessas outras possibilidades perfeito por enquanto eu estou aguardando ainda chegar aqui mais perguntas se a gente tiver aí no auditório tem uma aqui eu Fabrício só um segundo pelo título está falando fotografia eu queria pegar o gancho que tem situações que a gente precisa da visão panorâmica não é uma na verdade você tem um instrumento que você tira a foto e ela vai virar uma foto panorâmica se chegou a ter algum caso disso de usar o serve para fazer a foto panorâmica que já tem software tem coletores que fazem esse tipo e chega como o Google View é interessante eu não não cheguei a ver essa situação mas seria uma situação interessante mesmo mas não de fato nunca vi essa situação mais alguma Fabrício não sem perguntas por aqui tem uma pergunta que surgiu agora os requisitos de especificação para a integração do sistema GIS ou ERP da transmissora estão disponíveis? não esse detalhamento técnico de fato não estão disponíveis a ideia era mostrar que existe a possibilidade mas o detalhamento técnico mesmo teria que ser com uma equipe de TI mais especializada e por enquanto a gente não tem essa documentação mas pode ser que eventualmente com situações que forem surgindo de integração a gente venha ter algum tipo de documentação nesse sentido mas por enquanto a gente não tem pergunta do Pedro tem aí? tem tem uma aqui rapidinho Jonathan eu queria perguntar para você a gente está usando começando a usar o survey também no IBAMA no contrato e para registro de ocorrências de incêndios esse tipo de coisa e uma das coisas que a gente está criando é um app builder para que apesar do brigadista envia o formulário via survey 1, 2, 3 você tem um coordenador que faz a validação desse processo então a gente está criando uma página via app builder que ele faz a validação vocês não pensaram em nada desse tipo porque eu acho que facilitaria para as empresas e não onenaria essa questão de ter que ter um enterprise esse tipo de coisa solução até que caso vocês queiram discutir seria interessante Pascual porque é bem interessante porque talvez até com a mesma senha que foi coletada ele pode fazer a validação ou com outra senha uma senha do coordenador e acaba um pouco com esse problema pode ser um problema Legal a gente não chegou a pensar nessa possibilidade mas de fato é uma possibilidade interessante a gente tinha pensado em colocar isso como uma possibilidade porque existem empresas que já fazem o uso inclusive do survey em campo ou outro sistema até da ESV mesmo então com isso eles já poderiam aproveitar esse trabalho que eles já fazem em campo que já é ramificado em diversos técnicos de campo e consolidar isso de alguma forma via integração mas essa também é uma ideia bem legal inclusive se eu ia te pedir se você puder enviar isso para a gente no e-mail para ficar como uma uma ideia para a gente pensar sobre também por favor obrigado é Fabrício acho que pode fazer tá pergunta do Pedro no caso de termos problemas de acesso os usuários conseguem acessar a plataforma online mas não a versão web como podemos solicitar a correção do problema aí uma outra pergunta os usuários expiram depois de um tempo sem uso esse problema de acesso pode ser enviado para o e-mail do sistema de IGT e aí informar o nome do usuário a gente verifica o que 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 aconteceu porque que ele tem acesso a uma coisa ou a outra o que está programado né é que os os usuários tenham acesso aos aos painéis né e aí o o o acesso ao aplicativo é restrito somente ao ao usuário contínuo e esse usuário contínuo que fica fixo na no portal da anel ele não expira depois de 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 um tempo sem uso não ele fica lá fica registrado a última vez que ele fez o acesso mas ele não expira ok posso seguir aqui no online pode segue no online tá bom uma pergunta do Alexandro é porque não tem uma validação em duas etapas os técnicos fazem a coleta em campo e envia pelo app esses dados ficariam na web aí o supervisor barra coordenadora analisa e faz a validação e envia é bom eu acho que isso vai um pouco de acordo com a ideia que o colega sugeriu aqui que foi de repente construir uma aplicação aqui interna na anel para consolidar esses dados a gente como eu falei não tinha pensado nessa possibilidade mas vai ficar como uma ideia aqui para a gente tentar desenvolver então pode ser que futuramente exista essa possibilidade sim outra pergunta há algum projeto de integração com o GGT executado barra validado é praticamente sim a gente tem uma 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 solução que foi desenvolvida por uma das empresas transmissoras está aqui e já foi validado o envio dos dados agora por conta da reformulação dos dados do formulário vai ter que ser feita uma edição do método de consolidação desses dados antes do envio mas existe sim essa 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 integração em andamento uma pergunta do Lucas com a IoT que é a internet das coisas sendo implementada para facilitar as interpretações e melhor melhorias de integridade em campo do GGT o maior foco é a linha de transmissão desculpa pode repetir a pergunta por favor com a IoT sendo implantada para facilitar as interpretações e melhorias de integridade em campo do GGT o maior foco é a linha de transmissão isso acho que é uma pergunta para a gente refletir eu não sei talvez talvez seja não sei eu teria que teria que pensar nessa resposta porque é os equipamentos mais importantes estão na torre na transmissão não sei é eu não sei e de fato eu não sei preciso pensar nessa pergunta beleza beleza outra pergunta é um aplicativo pago caso sim as empresas já fizeram aquisição ele é um aplicativo pago e as empresas elas têm acesso como foi dito a um usuário que permite o acesso sem sem esse custo mas a empresa caso tenha interesse pode fazer mas é por conta própria mesmo a aquisição das licenças desse aplicativo ok por aqui encerramos Jonathan ok agradecemos então aqui a apresentação do Jonathan e também a sua gentileza em responder as perguntas nós faremos neste momento um intervalo de 10 minutos nós retornaremos então vai dar 15 minutinhos pode ser Vanessa retornaremos então retornaremos então às 16 horas pedimos que por gentileza que não atrasem para que nós não atrasemos também aqui o nosso cronograma da programação só informando que será servido um kit lanche individual aqui do lado de fora do auditório ok 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 senhoras e senhores pedimos mais uma vez que por gentileza ocupem os assentos vamos retomar as nossas atividades as nossas atividades Então, daremos início à palestra. A palestra é realizada de forma virtual, com a palavra o Sr. Fabiano Morelli, chefe do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente no quinto evento. Vou iniciar aqui a apresentação compartilhando com vocês as informações mais recentes sobre os avanços da disponibilização das imagens do CIBERS. Vou fazer uma breve revisão. O conjunto de satélites CIBERS foi lançado em 1988, a primeira parceria. E o mais recente, então, o satélite CIBERS-4A. 4A porque ele foi produzido com as peças de spare parts do satélite CIBERS-3 e CIBERS-4. Então, foi como um satélite sobressalente. E aí, todos os dados, eles podem ser obtidos a partir desse catálogo. O método tradicional que o IBI já tinha, continua valendo para aquelas pessoas que já faziam uso de imagens. Precisa ter um registro, depois um acesso. O cidadão define ali uma área de interesse, vai lá e escolhe o período, a quantidade de nuvem que ele quer filtrar. E aí já vai aparecer um conjunto aí das imagens que estão disponíveis. Às vezes, ele seleciona, põe no carrinho e aí depois, mudou um pouquinho aqui, que ele tem à disposição as bandas individuais. E aí eu já explico para vocês esses detalhes. As imagens, elas têm tamanhos variados. Então, as imagens individuais, uma faixa de 200 megas, mas temos uma banda pancromática com 2 metros de resolução. Essa chega aí a 3 gigas, né? Então, todos esses dados, eles estão em um nível de processamento chamado nível 4, que as imagens são todas orto-retificadas, para garantir que cada pixel de uma determinada posição no terreno sempre esteja sobreposto ao pixel da imagem anterior e posterior. Nesses satélites, nós temos três câmeras, três sensores. Então, a gente passa a ter, diferente de quando a gente fala, por exemplo, no Landsat, que tem as imagens Oli, né? Aqui, nós temos três câmeras diferentes. Então, a WFI, essa câmera WFI, é bastante interessante porque ela tem uma visada larga. Ou seja, cada imagem dela representa aí uma faixa de 700 quilômetros no terreno. Então, uma ampla visão. E ela tem uma resolução espacial de 55 metros. E a revisita para cada satélite está em torno de cinco dias. Mas, quando a gente faz a conjugação de imagens do Cibers 4, 4A e Amazônia 1, então, nós baixamos essa revisita para de dois a três dias. Aqui é um exemplo, né? Eu tenho uma imagem do dia 15, uma imagem do dia 14. Essa área da imagem aqui, ela foi imaginada nos dois dias. E haverá uma nova sobreposição, uma nova troca de imagens do mesmo sensor entre mais um ou dois dias aqui. Outra imagem é a imagem MUX, né? Uma banda, um conjunto muito parecido com as faixas espectrais do Landsat e do Sentinel, porém, com uma resolução maior. Ela tem resolução de 16 metros, né? O Landsat tem 30, o Sentinel chega a 20. Então, aqui nós podemos ver as imagens WPM. Já a terceira câmera, né? Onde ela tem um conjunto de oito metros e uma imagem única de dois metros de resolução. Então, esse é o ponto interessante dessa história aqui. E nós estamos falando não no conjunto de dados que é concorrente às imagens de altíssima resolução. Porque esses aqui são dados gratuitos. E aí, esse é o ponto interessante. E qualquer instituição, empresa, a própria ANEEL, no GGT, pode utilizar esses dados, né? Para fazer acompanhamento, como a gente vai ver aqui nos exemplos que eu vou dar. Então, essa composição colorida, né? Ela pode ser composta por diferentes combinações. E assim a gente vai ver o alvo que melhor interessa realçado e destacado. E um ponto importante seria a gente trabalhar com processamentos específicos, como o fusionamento de imagens. Aqui, nesse processo, nós estamos integrando as informações espectrais das bandas individuais, mais a resolução espacial da pancromática. E aí teremos, então, uma imagem ao final colorida, não mais aquela em tons de cinza, mas colorida com dois metros. Qual a desvantagem dessa brincadeira? Que daí esse arquivo aqui sozinho passa a ter aproximadamente 20 gigabytes, né? Para mesmo domínio espacial. Aqui eu exemplifico essas imagens e agora mostro para vocês algumas condições dessas com imagens fusionadas, né? A subestação Ribeiro Gonçalves, uma outra área de sede de uma fazenda. E uma faixa de uma determinada linha, né? Onde já, observando rapidamente, a gente tem essa noção de faixas locais que foram feitas as limpezas e outras não. Aqui, com maior detalhe, se verifica o pátio limpo, o pátio não limpo. Aqui pode ter sido uma rebrota ou não limpeza. Aqui já foi feita a limpeza. E avançando assim, a gente olha aqui numa outra data, em 2020, a ocorrência do fogo que adentrou e chegou muito próximo dessa linha. Com os objetos geográficos que foram devidamente espacializados, a gente consegue perceber que a limpeza efetiva, ela conteve a propagação desse fogo, né? Aqui, invadindo um pouquinho só nessa área, mas mantendo a contenção que foi realizada. Um outro exemplo também de uma outra área, também em 2020. E para ilustrar o quanto esse fogo pode correr, nós temos aqui nesse exemplo uma faixa que percorreu 5 por 2 quilômetros. Mas já vimos aí em outras situações que até 10 quilômetros. Usando técnicas de processamento de imagem, a gente pode realçar, e já foi muito falado aí, do NDVI. Então, aqui eu olho uma data do dia 24 de agosto, mas não pelas informações como seria a própria imagem, mas sim o índice, o índice de vegetação NDVI. E aí a gente observa que as áreas avermelhadas e amarelas são as de menor densidade de vegetação. Quando eu vejo a data seguinte, eu percebo que, por exemplo, essa mancha bem vermelha, ela estava lá naquela outra composição, mostrando que foi um fogo. Então, houve uma redução da vegetação, e aqui causada pelo fogo, né? Nesse exemplo aqui, antes e depois da limpeza, e aí a gente olhando o NDVI antes e depois, também se percebe isso. E esse foi um dos princípios de monitoramento das áreas de limpeza. Aqui fica claro para vocês, olhando a linha no segmento de 1 a 104 dos trechos, na primeira data 18 do 6, como estava o índice de vegetação, e na segunda data de 19 de agosto. Dois meses depois, a vegetação diminuindo significativamente em toda a linha, ou seja, foi feita a limpeza, porém, aqui um ponto chama a atenção que houve uma diminuição muito significativa. Está aqui a causa devido à ocorrência do fogo. E esse aumento, o que tem a ver? Ele está relacionado com esse aumento aqui das bordas da vegetação, e aí chamou a atenção, foi lá, verificou. E isso pode ser feito, não precisa de um sistema específico. Qualquer sistema de informação geográfica pode se compor um conjunto de processos e rotinas para o uso dessas imagens, para fazer essas avaliações. Então, é uma opção aí para todos utilizarem. Aqui, exemplos também de cicatrizes de fogo observados nessas áreas. Já no ano de 2021, chamou-nos a atenção essa região que tem toda uma área eleirada de produção agrícola, que foi utilizado o fogo, o fogo escapou por todas essas áreas, inclusive por baixo da faixa de servidão. Olha só que interessante isso aqui para chamar a atenção. Aqui, um outro grande incêndio, também na faixa, e agora eu entro para essa parte de exemplo de aplicações das imagens no acompanhamento de obra. Há um tempo atrás, o Pascoal me comentou sobre isso aqui, me passou umas informações, a gente foi atrás. E essa obra, então, ela estava aqui com acompanhamento real, e aí, quando chegou nesse período aqui de janeiro de 2020, já estavam disponíveis as imagens. Então, a partir dessa data até o final, seria possível acompanhar com essas imagens quase que 80% da obra. Aqui, um exemplo, na etapa de fundações, com estimativa de 1 a 25%, a linha vai passar por aqui, então, o que já aconteceu lá? Já foi feito limpeza nessa área, alguma coisa por aqui, então, já dá para a gente ir olhando. Nessa região, aqui, uma outra área, também com a preparação da área. Aqui, bem claro, se observa a preparação das fundações, das torres, nessas áreas aqui. Aqui, a estrutura está içada, então, acredito que aí para vocês também não seja muito evidente. A gente fez já um zoom ali, mas dá para a gente perceber a localização da torre e as sombras dela. Então, obviamente que isso aqui tem que ter uma interpretação ali humana, tem que ter alguém olhando, porque é uma feição muito pequena, e como eu disse, isso aqui não é para concorrer com uma imagem de altíssima resolução, mas é para ilustrar que é possível a gente utilizar essas imagens aí que são gratuitas e estão disponíveis para todos. Então, avançando, foram esses ali alguns exemplos rápidos para vocês observarem que essas imagens têm uma boa aplicação. Assim, a última parte, que é o estado da arte, dos processamentos, do que vai vir por aí, é a geração, a nossa geração do Brasil DataCube, o Cubo de Dados de Imagens e Dados Geográficos. Então, esse projeto do INPE, chamado Brasil DataCube, ele tem segmentos aqui nessa página, é fácil de entrar e visualizar, de produtos de dados, de exploração dos dados, dos softwares e da divulgação. Então, eu explico melhor aqui, que esse conjunto, ele trata de um cubo de dados multidimensional com vários conjuntos de imagens, não apenas de um único sensor, e onde é possível fazer o uso de análise de série temporal para classificação das mudanças do pixel. Então, esses dados, esses produtos de dados, eles estão divididos em coleções de imagens, por exemplo, do Cybers 4A para cada uma das bandas, do Landsat, do Sentinel e assim por diante. Ou, aqui, nós teríamos imagens individuais. E aí, aqui, os cubos, propriamente, já integrados, preparados, prontos, classificações que já foram realizadas e os mosaicos que estão disponíveis também para a gente acessar por meio desse explorador, da interface de visualização, mas também já servido na forma de web service. Então, basta acessar e visualizar esses dados aqui. Outra parte do projeto, ele traz essa integração, essa disponibilização dos serviços de dados, por meio de processos. Então, existem softwares, como o Catálogo Stack, essa SITS, o WTSS, que são o quê? formas de a gente fazer uma programação escrevendo um código em Python ou em R para ter acesso a um conjunto de dados, executar processos nos nossos servidores e ter essas análises temporais disponibilizadas. Então, aí existe o exemplo do Stack para Python e para R, desenvolvido com quatro componentes, o componente de catálogo, de coleções, dos itens e dos elementos finais. Então, eles permitem, inclusive, a visualização, a interpretação ou a geração dessas coleções. Aqui, só para ilustrar, já finalizando a minha apresentação, um código criado pelo analista Paulo Cunha, onde ele ilustra como ele fez o acesso aos dados, as coleções de dados disponíveis. Aqui, ele escolheu uma determinada coleção e, assim, ele fez o recorte, olhou os processamentos que precisava e tinha já o resultado aqui disponível para o que ele precisava fazer como um índice que ele queria analisar para aquela própria área. Então, isso aí é o que temos vindo pela frente aí. Em algum momento, vai estar tudo disponível para todos os usuários. Era isso. Obrigado. Fabiano, nós agradecemos a sua apresentação. Nós passaremos agora para as perguntas. Nós iniciaremos, então, primeiramente, pelo nosso auditório e depois, de modo virtual. Boa tarde, Fabiano. Pascoal falando aqui. Primeiramente, muito obrigado pela sua apresentação. Pensamos que íamos contar com a sua presença aqui para a gente poder se encontrar presencialmente, mas deu certo o modo virtual. Ainda bem, não é? A nossa modernidade. Fabiano, muito boa a sua apresentação. Eu queria fazer uma pergunta com relação a... Duas perguntas, na verdade. Primeiro, como que está a resolução temporal hoje do Ciberse 4A? A gente já tem imagens disponíveis com revisitas de quanto em quanto tempo. E, segundo, hoje já temos um acervo disponível, que estaria disponível para ser acessado e consumido pelo sistema GGT, da mesma forma como é feito hoje pelo Sentinel, com a base do Sentinel? Oi, Pascal. Sim. Então, desde o lançamento, logo que as imagens tiveram disponíveis, aquele exemplo ali ilustra isso, 2020, que a gente fez aquele exercício, janeiro de 2020, as imagens já estão no catálogo, já estão disponíveis. A revisita é um detalhe um pouco relacionado a cada imagem, porque o Ciberse 4A, ele tem a imagem WFI. Então, a cada cinco dias, eu tenho uma imagem nova. Porém, a imagem de alta resolução, de dois e de oito metros, ela não está disponível de cinco em cinco dias. Ela leva um tempo maior para a cobertura, porque a largura que uma imagem cobre é diferente, ela é menor para poder ter capacidade de transmissão e coleta desses dados a cada vez que o sapete vai fazendo a revisita. Então, ela tem uma largura de banda mais estreita para ter maior resolução espacial. E aí, pode chegar aos 20 até 26 dias de revisita. Para essa, de dois e oito, o Pascal. Então, a revisita, a atualização específica depende de cada uma das três câmeras. É, que hoje a gente já tem uma resolução de dez metros. Então, a gente está perguntando justamente se a gente conseguiria ter uma melhoria com essa resolução espacial de dois metros e com uma resolução temporal também boa. Então, você fala em torno de 26 dias. a primeira câmera, sim, a primeira câmera, sim, chamada alta resolução de dados abertos que o INPE teve. As outras eram de 30, de 50, 60 metros. Então, só tem esse satélite. Então, por isso do delay aí muito grande, porque quando agora tu faz essa análise considerando três satélites, mas para WFI, esse delay cai de cinco para dois dias. Então, espera-se que em algum momento quando nós tivermos novos satélites com câmeras similares, porque esse foi feito com o Amazonia 1, o chamado a plataforma multimissão, justamente prevendo a possibilidade de incremento de novos satélites, de a gente ter novos recursos na área espacial com maior brevidade do que foi o primeiro ciclo de desenvolvimento do satélite Amazônia. Muito obrigado. Valeu. Boa tarde, tudo bem? Eu queria saber se tem algum formato de consulta via um serviço externo, via um WFS, via um WMS, né? Eu vi ali que as imagens vão de 3GB, 20GB, e para o pessoal que não tem um HD tão grande assim, tem como consultar elas via URL? Tem, pelo Brasil DataCube ele tem essa disponibilidade, né? E esse é o grande diferencial do que vem a ser essa tecnologia de cubo de dados, né? Que é o Google Earth Engine e outras plataformas da europeia também tem, a Indiana também tem, e a brasileira é uma delas também, né? qual a quebra do paradigma? Essa coisa de trazer a imagem para fazer um processamento. Você vai fazer o teu processamento diretamente nessa nuvem, lá no servidor que está provendo esse dado para você. E aí, tu vai já extrair o dado pronto ou até mesmo a informação concisa do que tu precisa sem ter que trazer esse conjunto todo, fazer esse tráfego de rede sobre um volume tão grande de dados, de imagens. E hoje está disponível pelo Brasil DataCube. Um projeto que está evoluindo, né? Ele avançou e termina no final do ano que vem e tem uma perspectiva de ampliação muito maior para o Sentinel também. O recurso foi alocado por meio do Sensipan para ampliação das atividades e disponibilização dessas imagens por meio de serviços porque o INPE ele é um hub na América para os dados do Sentinel. Então, a gente tem essa perspectiva de que os dados do Sentinel também vão estar em tempo real, tudo que vai chegando e logo esteja disponível para o usuário por serviço e pelo Cubo nos próximos anos. Perfeito, obrigado. Obrigado. Boa tarde, Fabiano. É Luiz Mota, do Ibama. Eu vim aqui só para te ver, mas vai assim mesmo. você falou, primeiramente, isso já vem a longa data, processar onde as imagens estão. E você já trouxe essa perspectiva de não precisar baixar, você vai, processa. E aí vem a pergunta, quando é que o Gov vai trabalhar para o governo? Quando é que eu, lá no Ibama, vou poder ter uma conta dentro do DataCube e poder usar os algoritmos que a gente desenvolve e processar. Primeira pergunta. A segunda, como é que vocês estão trabalhando não com um satélite, mas com a constelação, ou seja, passagem do Sentinel, passagem do Lansat, passagem do Sibers, porque a gente tem 15 metros, temos 10 metros, temos 30 metros, para que a gente tenha agora a tal famosa repetição do mesmo local. Então, seria uma parte mais científica, como é que vocês estão conseguindo gerar algoritmos com esses diferentes sensores e quando é que a gente vai poder usar? Bota, o uso, ele já está sendo coordenado. O IBGE já está operando, já está utilizando isso aí e também a Embrapa também está utilizando no projeto do TerraClass. Então, é questão de entrar em contato com os coordenadores desse projeto específico, que é a doutora Karine e o Gilberto Queiroz, para ter essa informação de como o IBAMA pode também ter essa disponibilidade e passar a utilizar. Nesse projeto, eles também estão trabalhando com algoritmos de harmonização de dados, que é exatamente o que você está falando, essas integrações dos diferentes dados para termos essa comparação reduzindo o temporal na medida do possível. Então, os cubos ajudam nisso aí, tem algoritmos específicos para encontrar o melhor pixel da mesma coleção de dados e depois outros algoritmos são utilizados para criar dados harmonizados, que são dados para serem utilizados pensando na frequência, na alta disponibilidade. de dados. Obrigado. Eu queria saber se essas informações, pelo que eu entendi, você já falou que sim, mas só para confirmar, essas fotos de dois metros, o pixel de dois metros, eles estão disponíveis a partir de, por exemplo, eu quero monitorar uma erosão lá do meu sítio. Lógico que isso eu estou pensando em linhas, mas eu consigo ter essas informações desde quando que eu consigo resgatar essa informação para eu fazer um acompanhamento. Janeiro de 2020. E eu consigo fazer lá na minha casa, é isso? Sim, consegue. Tendo um pouco dessa experiência de processamento digital de imagens e o geoprocessamento, sim, você pode fazê-lo. Muito obrigado. Diretamente. Ou até alguma só por visualização, nessa plataforma do Brasil DataCube, ele tem esse explorer ali que dá para visualizar, olhar as imagens, não dá para daí, nesse explorador que está fazendo a visualização, a gente rodar algum algoritmo, como o Mota nos perguntava ali, quero fazer uma análise ali e ver quanto da erosão, quanto aumentou por algum tipo de processamento automático, não seria possível no Explorer, teria que programar naquela parte de programação de softwares que eles estão disponibilizando. Mas o método tradicional até agora, o método e eu baixo as imagens, entro no programa ERDAS, Spring, Envy, ou qualquer um do gênero para fazer os processamentos, pode, está lá disponível no catálogo das imagens simples. Nós queremos chamar agora o nosso mediador virtual, por favor, Fabrício. Fabiano, vou ler algumas perguntas que a gente tem aqui, tá? Como posso ter acesso a essas imagens, especificamente de nossas linhas, circuitos 1 e 3 de Rondônia? Por meio do endereço do portal, eu acho que depois de todas as apresentações vai ser disponibilizada para o público em geral, mas ali tem a URL certinho para ser acessado, mas basicamente entrando no endereço www.dgi, que é divisão de geração de imagens, .imp.br, ali vai ter o caminho para encontrar o catálogo de imagens Cibers, e aí você vai poder fazer essa busca, que eu passei bem rapidinho para dar tempo, né? Mas a busca, a localização e o download desses dados. Quais as falhas mais comuns no Cibers 4A em termos de afetação das imagens? Era diferente das imagens do Cibers 1, 2, 3, o 4A chegou ao nível de processamento L4, e isso então ele não está visível, tão evidente, problemas de radiométricos como existiam aqueles bandeados no passado, isso não acontece mais no Cibers 4A, são outras câmeras também. Já existem dados disponíveis dos mini-satélites? Não, mini-satélites não, né? Os mini-satélites são lançamentos acadêmicos, científicos, protótipos, que não fazem parte de uma constelação, de um conjunto de programas de imagiamento sistemáticos do governo, né? Então, a gente não tem esses dados disponibilizados nos catálogos do INC. Mais uma pergunta, o NDVI como utilizado no software do Anel só verifica a diferença entre vegetação viva e morta, já que usa o NDVI que é afetado por inclinação solar, umidade do ar, variação do solo, etc? Eu não entendi muito bem muito bem a pergunta, tá? É o NDVI que está sendo utilizado, o NDVI ele foi implementado e verificou-se que tem eficiência, eficiente para detectar as mudanças causadas pela limpeza, ocorrência de fogo, né? que era o objetivo principal. Eu consegui discorrer sobre isso, não entendi bem. Deixa eu ver se aqui a pontuação faz mais sentido. O NDVI como utilizado no software do Anel só verifica a diferença entre vegetação viva e morta? Interrogação, vamos ver se faz sentido assim. ele faz a diferença da vitalidade da vegetação, do estado que a vegetação está, porque quando ela está mais vigorosa, ela está mais verde, e se verifica, então, essa intensidade no verdor. Quando ela entra em senescência, começa a morrer, ela começa a ficar mais amarelada e esse amarelamento, essa perda do vigor vegetativo por estresse hídrico, por falta de água, porque está madura, porque passou fogo, também é detectado. A taxa de mudança é o pulo do gato para identificar se ao longo do tempo há alguma atividade que, além da mudança natural, porque a gente pega agora aqui, vamos pensar, nós estamos saindo do período de chuva, entrando do período de seca, ao entrar no período de seca, essa vegetação já vai começar a reduzir o NDVI, mas é possível a gente saber o que é uma redução natural de uma redução acima desse esperado e aí detectar, olha, isso foi uma limpeza, isso foi um fogo, isso foi alguma coisa. Então, poderia-se utilizar outros índices? Sim, existem muitos índices, na biblioteca, grandes índices espectrais para solo, para fogo, para água, para vários aspectos. A gente iniciou os protótipos, os testes dentro do GGT com o NDVI e já viu que foi suficiente, isso não impede que existam aprimoramentos, melhorias dentro do GGT para novas, incorporações de novas metodologias, isso é aberto, isso é possível, basta a discussão técnica e a necessidade disso a ser implementado. Então, existe possibilidade, sim. Última pergunta aqui em função do horário, os processos técnicos de processamento de imagens e ampliação facilitam a informação de manutenção em subestações? se o processamento de imagem facilita a manutenção nas subestações? Na informação de manutenção? Eu imagino que se implementado metodologias para utilizar imagens de satélite para que a gente veja quando é necessário fazer essa manutenção, sim, a gente não explorou isso como, por exemplo, a gente não explorou até então, no ano 2019, 2020, talvez, por exemplo, toda a parte de rebrota, de identificar não só quando caiu, mas fazer umas análises sobre as rebrotas para até avaliar a necessidade de quais faixas de servidão não precisam ter uma inspeção anual. a gente não avançou até agora nessas possibilidades, mas existem possibilidades de analisar quando precisa ser feito, para que a gente monitore ao longo do tempo e diga, olha, a partir desse ponto a gente precisa voltar a fazer uma manutenção. Então, são aspectos que ainda não deu tempo, ainda não teve necessidade, a gente está evoluindo, quer dizer, na verdade, eu já não estou mais envolvido diretamente ao GGT, mas esse avanço até então foi para o ponto de detectar e acompanhar se de fato teve essa limpeza. Então, as empresas podem se beneficiar, eu acho que tem que ficar bem evidente isso para todas, a capacidade de as empresas acompanharem o quanto os prestadores de serviços estão sendo efetivos nas suas ações de manutenção e limpeza das áreas que são obrigadas. Então, existe potencial, sim. Perfeito, obrigado, Fabiano. Voltamos com o mestre de cerimônias presencialmente. Ok, muito obrigado, Fabrício. Agradecemos também a participação de Fabiano Morelli, chefe do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nós daremos início, neste momento, à palestra 11, Inteligência Artificial para Detecção Automática de Cicatrizes de Queimadas pelo Sistema GGT. Convidamos para a sua apresentação o senhor Pedro Coutinho Mendonça, analista de geoprocessamento da empresa Imagem Geossistemas. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Pedro, como ele falou, sou analista de geoprocessamento pela Imagem Geossistemas. Eu atuo alocado 100% aqui na ANEEL por conta desse projeto que a imagem tem com a ANEEL. Eu vou apresentar hoje uma novidade que a gente está implementando no GGT, que é a Classificação Automatizada de Cicatrizes de Queimada utilizando o Deep Learning. O nosso objetivo geral dessa atividade é auxiliar a fiscalização no monitoramento dos desligamentos causados por queimada. Os nossos grandes desafios dessa atividade são o download das imagens Sentinel-2, o mapeamento manual das cicatrizes de queimada e o treinamento do algoritmo de detecção de queimada e, posteriormente, a detecção automatizada dessas cicatrizes nas áreas das LTs. Para essa atividade, a gente está utilizando a extensão do Image Analyst, do ArcGIS Pro, que é uma extensão que fornece ferramentas para interpretação, exploração e análise geoespacial avançada de imagens. A gente vai usar as ferramentas que já são nativas dessa extensão, então a gente não vai precisar criar nada, desenvolver nada, a gente não vai precisar reinventar a roda que já foi inventada e, como a ANEL possui a licença das ferramentas que estão presentes no Image Analyst, a gente vai utilizar elas para fazer essas atividades da detecção de queimadas nas áreas das LTs. Aqui tem o nosso fluxo de trabalho que a gente está seguindo, ele começa com o mapeamento da cicatriz de queimada, então a gente verifica nas imagens onde tem uma queimada e mapeia ela manualmente, que é essa parte da coleta das amostras. Depois dessa coleta, a gente faz a preparação dos dados, que são pequenos recortes das imagens, que são imagens classificadas, e elas são utilizadas como input na etapa posterior, que é o treinamento do algoritmo. Então a gente faz o treinamento desse algoritmo utilizando o dado que a gente preparou, depois faz uma validação desse algoritmo, e depois desse algoritmo treinado e validado, a gente faz a classificação dos pixels de queimada nas imagens. Aqui tem uma, onde a gente está hoje, a gente ainda está fazendo a parte do mapeamento da cicatriz de queimada e a preparação dos nossos dados, a gente precisa fazer uma coleta considerável de amostras para treinar o algoritmo, então hoje a gente ainda está nessas duas etapas que elas caminham juntas, e depois que a gente tiver uma quantidade significativa de amostras coletadas e a gente vai para as próximas etapas, que é o treinamento e a própria classificação dos pixels. Para essa atividade a gente vai usar as imagens do Sentinel-2, que é um satélite que possui quatro bandas no visível infravermelho, seis bandas no red-ed infravermelho de ondas curtas e três bandas de correção atmosférica. Como resolução espacial ele possui quatro bandas com 10 metros de resolução, seis bandas com 20 metros de resolução e três bandas com 60 metros de resolução. Aqui está marcado o visível infravermelho e 10 metros de resolução, que é o que a gente está utilizando nessa etapa. A gente está utilizando o espectro do visível e o infravermelho e todas as bandas que a gente está usando possuem 10 metros de resolução. E esse satélite, a resolução temporal dele é a cada seis dias, então ele tem uma revisita no mesmo ponto a cada seis dias, então a gente tem uma resolução espacial aceitável para a escala que a gente está utilizando e uma resolução temporal, que é o período de revisita desse satélite, também bem aceitável. Aqui tem alguns exemplos da composição do sentinel. aqui na esquerda a gente tem a composição colorida do espectro do visível, usando o vermelho, o verde e o azul. E na direita a gente tem uma composição utilizando o infravermelho próximo. A gente resolveu utilizar o infravermelho próximo porque ele tem uma resposta muito significativa na vegetação, então a gente consegue ver que a gente tem uma diferenciação muito grande de onde tem uma vegetação saudável e uma vegetação queimada utilizando essa composição do infravermelho próximo. Aqui tem alguns exemplos de queimadas detectadas com o sentinel 2 utilizando essa composição com o infravermelho próximo. Inclusive nesse exemplo daqui de cima da esquerda a gente consegue ver que tem uma linha de transmissão aqui que acabou barrando o avanço da queimada provavelmente porque o vão foi limpo e acabou servindo como um acero para impedir o avanço da queimada. Para a distribuição das nossas amostras a gente está fazendo coletas em todos os biomas do Brasil a gente está coletando amostras na Amazônia, na Caatinga, no Cerrado, na Mata Atlântica, nos Pampos e no Pantanal. a gente faz isso porque o nosso algoritmo ele precisa ser treinado com todas as situações, não adianta o nosso algoritmo conseguir coletar bem queimadas na área do Cerrado, mas não conseguir coletar uma queimada na área da Amazônia ou vice-versa. Então a gente precisa coletar amostras espalhadas por todos os biomas e, além disso, a gente precisa coletar também espalhado nos diferentes meses do ano, porque no mesmo lugar, no decorrer dos meses, a gente tem a diferenciação da vegetação por conta do período de chuvas e o período de seca. Então ela tem uma resposta um pouco diferente de acordo com a época do ano, então a gente tenta espaçar ao máximo essas amostras que a gente coleta em todos os biomas e também nos diferentes meses do ano para conseguir treinar bem o nosso algoritmo. As próximas etapas dessa atividade é, de fato, o treinamento desse algoritmo com as amostras que a gente está coletando e depois fazer a classificação automatizada da cicatriz de queimada nas áreas das LTs utilizando o serviço Sentinel-2. O nosso objetivo é sair dessa imagem aqui da esquerda que é uma imagem bruta e chegar nessa imagem da direita que é uma imagem classificada que delimita aqui com os pixels que foram determinados como uma área de cicatriz de queimada. E tudo isso a gente está fazendo para fazer o cruzamento dos desligamentos causados por queimada com as cicatrizes detectadas para auxiliar a fiscalização nessa etapa de análise dos desligamentos. Como o Pascoal falou mais cedo essa é uma etapa que é feita hoje manualmente e é uma atividade que demanda muito tempo e recurso. Então a nossa ideia é criar um algoritmo que consiga fazer essa análise detectar cicatrizes e fazer essa análise do desligamento e verificar se de fato houve uma cicatriz de queimada onde foi informado o desligamento. Essa foi a minha apresentação aqui tem o meu e-mail pessoal e o e-mail do GGT e podemos ir para as perguntas. agradecemos então Pedro Coutinho e Andonça pela apresentação passaremos neste momento as nossas perguntas aqui de modo virtual e também de modo presencial primeiramente de modo presencial Boa tarde parabéns pela apresentação eu tenho duas perguntas a primeira é motivo se vocês tem motivo pelo qual da escolha do sentinel em virtude da resolução temporal ou tem alguma outra questão técnica a outra pergunta se dá em virtude se você já tem alguma resposta em virtude de algum falso positivo ou falso negativo nessas respostas de verificação de cicatrizes obrigado a nossa escolha pelo sentinel foi pela facilidade que a gente tem do acesso dessas imagens a gente consegue tanto baixar quanto consumir essas imagens via serviço então isso facilita muito na hora tanto da coleta de amostras quanto da posterior classificação desses pixels então a gente consegue utilizar esse serviço direto e não precisa necessariamente fazer o download dessas imagens o que facilita bastante na hora tanto do treinamento quanto da coleta e da posterior classificação e como eu falei hoje a gente ainda está nas etapas iniciais a gente ainda está coletando as amostras então sim o algoritmo que a gente tem hoje ele não é um algoritmo que está aceitável ainda ele traz muito falso positivo e muito falso negativo ainda mas com o andar dessa atividade e as coletas maiores das amostras a tendência é que esse algoritmo vá se refinando para trazer uma resposta mais aceitável me chamou a atenção quando você falou de um único modelo para todo o Brasil para todos os meses e aí quando você tem o uso do machine learning você tem um erro então esse erro você está colocando todos os tipos de variáveis dentro dele e aí vem a questão por que não então trabalhar por bioma e por período e depois é quanto tempo você ao longo do tempo quando é que você vai fazer o ajuste novamente do modelo que são coisas que a gente vai você faz o seu modelo ele tem vamos dizer tempo útil que as variações vão ocorrer e as suas amostras tanto de treinamento quanto de de validação elas vão alterar ao longo do tempo então assim me chamou bem a atenção isso e quando você fala do algoritmo na documentação ele fala está usando rede neural regressão logística o que que qual a técnica propriamente dita de machine learning que está sendo usado pela que está implementado na plataforma ESD quanto a parte de um algoritmo só para toda a área como a gente falou a gente ainda está na etapa inicial e a nossa ideia é criar um algoritmo só que consiga detectar essas queimadas em todos os biomas em toda época do ano mas se por acaso a gente verificar que esse algoritmo ele não consegue fazer isso a gente pode sem problema nenhum separar e criar um algoritmo para para a caatinga um algoritmo específico para cada para cada mês do ano alguma coisa do tipo assim no mapeamento da cicatriz que a gente está fazendo a gente tem as informações né tanto temporal quanto do bioma que ela está inserida e a gente pode depois se a gente verificar que não trouxe um resultado aceitável a gente consegue modificar isso e utilizar mais de um algoritmo ao invés de um só quanto ao ao retreinamento desse modelo é uma etapa que a gente ainda não está né a gente ainda está numa etapa bem inicial que é a parte da coleta dessas amostras e então a gente ainda não pensou sobre essa essa esse retreinamento do do algoritmo né e a pergunta quanto a a ferramenta eu realmente não sei te dizer o que que ela utiliza agora como a gente está nessa etapa bem inicial ainda a gente ainda está na parte da coleta das amostras eu realmente não sei te dizer essa pergunta opa pedro pergunta em relação à expectativa de vocês né de tempo né para ter esse algoritmo validado e em funcionamento eu não sei te precisar uma data para ele estar pronto mas a gente já vem coletando aí amostras de cicatrizes há um certo tempo então a ideia é que talvez no ano que vem esse algoritmo já esteja funcionando implementado e funcional esse projeto ele foi incluído inclusive no PDTI no plano de TI plano anual de TI interno da ANEL então tem uma expectativa aí de acho que até uns dois anos aí para estar com tudo já consolidado entendeu é uma ação um planejamento estrutural da agência né que envolve diversas áreas trabalho bem robusto quando aqui quando tiver o algoritmo já funcionando direitinho né qual que é a ideia o objetivo é estar mapeando as áreas das linhas qual a faixa né que vocês vão estar olhando e qual que é a estratégia para rodar o algoritmo você vai sempre ter que baixar a imagem fazer o algoritmo depois subir qual que é a estratégia que vocês estão pensando a área de verificação é de fato a área das LTs né a gente provavelmente vai fazer um buffer e analisar uma área próxima com esse algoritmo já que a ideia dele é fazer a verificação dos desligamentos causados por queimada então a nossa ideia é de fato utilizar ele na área das LTs qual que foi a segunda pergunta para fazer o download e rodar isso vai ser um image server ou vai ser um ArcGIS Pro realmente no computador a nossa ideia é assim que for acusado um desligamento na nossa base a gente verifica faz o download das imagens sentinela ali do ponto e verifica se tem a queimada detectada pelo nosso algoritmo ali na na área que foi informada o desligamento é no o ArcGIS Online tem uma parte que ele oferece as imagens do sentinel internamente eles colocaram uma plataforma enterprise dentro da Amazon e tem um bugget da Amazon que tem a coleção do sentinel chegou a verificar a possibilidade de você subir uma máquina na Amazon pagar o bugget e acessar direto ao invés de ficar fazendo download que é mais custoso não a gente não não analisou essa funcionalidade ainda e como sugestão aqui passou também de às vezes bom depende muito do objetivo obviamente mas como sugestão não só fazer avaliação quando tem o desligamento mas se for trabalhar num buffer começar realmente a analisar ao longo sei lá um quilômetro 10 quilômetros mas que porque essa informação da frequência das queimadas é importante porque com certeza você vai ter zonas que estão queimando muito zonas que estão queimando menos e independente dela estar afetando a linha e causando o desligamento mas obviamente que vai ter um risco maior disso acontecer e essa informação é importante para trabalhar com prevenção o objetivo a gente tem dois principais objetivos nesse algoritmo um deles é justamente esse que o Pedro falou a gente validar se de fato aquele desligamento está associado com uma queimada então esse mapeamento vai nos ajudar a isso porque pode ter sido um desligamento que foi declarado como queimada mas pode ter sido por uma outra causa então a gente vai validar se de fato foi uma queimada que provocou aquele desligamento essa estatística é muito importante para as nossas tomadas de decisões aqui internas na fiscalização e um segundo objetivo é a gente conseguir mapear as áreas mais críticas de queimadas então ao longo de todo o traçado de uma linha de transmissão a gente sabe que não é em todo lugar que tem recorrências então aqueles pontos mapeados como mais críticos eles vão ter um olhar mais diferenciado por parte da fiscalização e também por parte espera-se um olhar diferenciado por parte da transmissora principalmente naqueles locais de modo que a gente consiga evitar desligamentos de linha de transmissão por uma manutenção mais robusta principalmente nessas áreas mais críticas entendeu você falou uma coisa agora vem na minha cabeça do ITO quando desliga propriamente dito isso você já tem um sinal ou isso você é detectado depois quanto tempo leva para você efetivamente falar isso aqui essa estação ela caiu no caso do fogo que você falou quando cai acho que não entendi bem a pergunta vamos lá no momento que eu vou poste lá a linha de transmissão você tem uma parte que ela vai ser danificada pelo fogo não é isso? na verdade o conceito o desligamento de uma linha de transmissão ele ocorre na verdade não é um poste é uma linha bem grande uma estrutura bem grande ele ocorre quando a gente tem na verdade um curto circuito entre os condutores ou então entre um condutor e a terra ou o condutor e a própria torre e esse curto circuito é ocasionado muitas vezes pela ou pela própria labareda do fogo que fecha um arco ali um curto circuito ou pela fumaça pela fuligem então a cabionizando o ar ali a gente tem um curto circuito naquele local e aí a linha ela é toda desligada por sistemas de proteção que ficam nas substâncias a coordenada onde aconteceu vocês conseguem ter isso? a gente tem por informação das transmissoras a própria transmissora ela vai a campo verificar a causa daquele desligamento e informa a ONS a causa e a localização do desligamento entendeu? e aí o GGT nesse caso ele valida se de fato foi um desligamento provocado por uma queimada entendeu? e naquele local informado deixa eu aproveitar para fazer outra pergunta no caso eles avisam para a ANS não é diretamente para para o ONS operador nacional do sistema elétrico ele não porque poderia utilizar o survey para fazer isso seria um negócio bem interessante também mas já existe toda uma inclusive um normativo chamado procedimentos de rede um normativo do setor elétrico que disciplina bem essa obrigação de informação para a ONS porque a ONS é o operador do sistema em tempo real então ele precisa ter essas informações primeiramente a ANEL ela é cliente do ONS no momento em que ela consome essas informações já validadas pelo ONS ok chamamos então Fabrício nosso moderador virtual por favor Fabrício Obrigado Silas passando aqui as perguntas primeira do Dirceu é possível verificar a cicatriz de forma cronológica muitas vezes a concessionária é acionada na justiça com a alegação que o fogo foi originado na torre de transmissão e que ocasionou perda de pasto canavial etc imagino que sim a partir do momento que o algoritmo esteja implementado funcionando ele conseguiria fazer essa análise temporal da cicatriz como que vocês vão fazer para treinar a IA na medida que uma mudança na aquisição das imagens por diferentes interferem diretamente no desempenho dela eu não compreendi eu não compreendi a pergunta vou ler novamente para ver se fica mais claro como que vocês irão fazer para treinar a IA creio que seja a inteligência artificial na medida que uma mudança na aquisição das imagens por diferentes aí eu acho que falta uma palavra interferem diretamente no desempenho dela deve ser por diferentes sistemas ou formas de aquisição diferentes as imagens que a gente vai usar independente de como a gente obtém elas ela é a mesma imagem se a gente fizer o download ou consumir o serviço ela continua sendo a imagem do Sentinel 2 então ela vai trazer a mesma informação então não teria essa essa diferenciação de onde a gente pegou a imagem e trazendo informações diferentes se a imagem for a mesma ok o GGT utiliza ou tem pensado em utilizar os dados para ajudar as transmissoras de forma preditiva por exemplo o INPE dá alerta de chuvas fortes o GGT pensa em emitir alerta de queimadas até o momento não e com essa funcionalidade também não porque ela na verdade ela é para avaliar se a cicatriz existe ou não ela não é para prevenção ela é uma análise posterior e aí a última pergunta que temos aqui online uma vez implementado a previsão de integrar o sistema ao CIPER para auxiliar a classificação dos desligamentos até o momento não mas a gente já consome os dados mas não não tem uma integração de fato com esse algoritmo ainda mas é uma sugestão que fica aí para as etapas posteriores Silas voltamos com vocês obrigado Fabrício tivemos aqui a apresentação do nosso palestrante o Pedro agradecemos a sua participação Pedro pedimos que ocupe o lugar no auditório e daremos início então a nossa décima segunda e última palestra que trata de inovações tecnológicas e novas políticas públicas no combate aos incêndios florestais no Brasil perspectivas convidamos para sua apresentação o senhor Lóres Sinóbrega de Oliveira Oliveira ele que é analista ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis Boa tarde pessoal prazer estar aqui com vocês cumprimentando a todos a especial Pascual pelo convite meu nome é Laurence trabalho no Previo Fogo IBAMA sou analista ambiental e eu queria trazer um pouquinho falar um pouquinho para vocês se puder apagar a luz aqui sobre essas inovações tecnológicas que a gente tem implementado no IBAMA com relação tanto a parte de combate aos incêndios ou o manejo integrado do fogo propriamente dito quanto a parte das políticas públicas que creio que vai ajudar bastante a gente a minimizar os impactos relacionados aos incêndios florestais primeiro eu queria falar sobre o projeto de lei pessoal é um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados está no Senado agora projeto de lei da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo ele é devido do Código Florestal lei 12651 e lá no Código Florestal o governo federal já estava determinado que o governo federal deveria estabelecer uma política nacional de manejo e controle de queimadas prevenção e combate a incêndios florestais que promovam articulação interinstitucional com vistas na substituição do uso do fogo no meio rural no controle de queimadas prevenção combate a incêndios florestais e no manejo do fogo em áreas naturais protegidas bom o arcabouço jurídico implementado pelo Código Florestal trouxe para a Câmara dos Deputados e para o Congresso Nacional esse projeto de lei da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo cujo objetivo é justamente promover essa articulação interinstitucional com vistas ao manejo integrado do fogo mas o que é esse manejo integrado do fogo bom no passado recente nossas atividades relacionadas ao fogo estavam baseadas em cima desse triângulo do fogo que é o propriamente dito manejo do fogo as arestas desse triângulo vocês veem as atividades de prevenção de supressão e de uso do fogo bom com o passar do tempo uma mudança de paradigma aconteceu em virtude de que muito se percebeu não só no Brasil mas principalmente ao longo de outros países como Estados Unidos Austrália que muitas vezes a gente tem ambientes que são dependentes do fogo fitofisionomias que dependem do fogo então essa política de supressão de fogo zero muitas vezes ela é maléfica porque quando você diminui a incidência de fogo em algumas fitofisionomias que são dependentes do fogo há um acúmulo de matéria orgânica e esse acúmulo de matéria orgânica passa ao longo do tempo e em virtude disso quando você tem um evento de incêndio você tem uma severidade muito grande desse evento bom e além disso você tem aspectos culturais relacionados ao fogo seja pelas comunidades tradicionais seja pelas comunidades indígenas então o manejo integrado do fogo ele incorpora esse triângulo do manejo do fogo como vocês podem ver ali numa das arestas mas também traz as informações relacionadas propriamente à cultura do fogo sobre os impactos socioeconômicos e traz também aspectos importantes relacionados à ecologia do fogo e isso foi uma mudança grande de paradigma e a gente a gente tem trabalhado no breve fogo com essas atividades muitas delas dentro de territórios indígenas onde a gente aplica as queimas prescritas obviamente dentro de um planejamento utilizando imagens de satélite mostrando mapas de carga de material combustível onde os colaboradores eles aplicam em determinadas regiões a queima prescrita para justamente fazer esse manejo da área mosaicar e a gente tem tido grandes resultados com relação a isso porque os grandes eventos de incêndio têm diminuído nessas regiões que a gente tem que aplicar esse processo e o lado interessante é que o projeto de lei ele incorporou obviamente essa tendência de tentar compreender melhor de forma mais holística a questão toda relacionada ao manejo integral do fogo bom, então o manejo integral do fogo ele é um modelo de planejamento e de gestão que associa aspectos ecológicos culturais socioeconômicos técnicos na execução integração e no monitoramento na avaliação e na adaptação de ações relacionadas com o uso de queimas prescritas controladas e a prevenção e o combate aos incêndios florestais com vistas à redução de emissões de material particulado gás de efeito estufa a conservação da biodiversidade a redução da severidade dos incêndios respeitando o uso tradicional e adaptativo do fogo então a gente enxerga o fogo agora não como um problema mas como de uma forma mais holística mais integrada e por que que a gente está trazendo o projeto pelo menos as perspectivas a palestra em cima de perspectivas uma vez que ele ainda não foi implementado mas a gente acredita que as ações advindas com relação a esse projeto vão trazer benefícios importantes para o Brasil e consequentemente para as ações voltadas no entorno de linhas de transmissão e um benefício como um todo para a nação porque o objetivo é justamente promover a articulação interinstitucional com vistas ao manejo integrado dos fogos visando a redução dos danos dos incêndios forestais vocês podem observar que hoje em dia as ações estão muito baseadas na questão de prevenção e combate e de forma muito isolada a gente tem participado de muitos eventos no Brasil e em alguns locais do mundo e a palavra integração é uma palavra que realmente é colocada por diversas ações quando se trata de trabalhos relacionados ao fogo é impossível a gente combater fogo sem integração por isso é tão importante tanto a legislação como propriamente esse evento porque é preciso colocar todos os atores à mesa para que as respostas sejam dadas à altura porque um só ator não vai conseguir resolver a situação mas a articulação entre eles seja na esfera federal estadual municipal seja através das agências seja através das empresas que trabalham diretamente com locais específicos seja através de brigadas voluntárias vão conseguir realmente entender o processo e tomar as medidas necessárias para realizar o manejo integrado do fogo e por isso essa articulação interinstitucional através da restauração do papel ecológico do fogo da redução da incidência vai provocar redução da incidência e da severidade dos incêndios florestais e um dos instrumentos alguns dos instrumentos dessa política nacional são propriamente os planos de manejo integrado do fogo então quando a gente trabalha dentro de uma terra indígena em um local que a gente aplica a gente obviamente tem um estudo um desenho de onde a gente vai realizar essas queimas mas o projeto em cima da política nacional é ampliar isso na verdade é trazer os próprios produtores os proprietários de terra para conseguirem realizar essas atividades e começarem a manejar o ambiente obviamente evitando grandes incêndios florestais então se eu tenho uma área de cerrado que é possível realizar esse procedimento no futuro próximo a gente acredita que as autorizações para queima prescrita vão privilegiar muito bem as ações em volta dessas linhas de transmissão porque quando eu reduzo muitas vezes a carga de material combustível quando algum evento de incêndio chega naquelas áreas muitas das vezes o evento não se prolifera ele para por ali porque não tem combustível para continuar aquele evento o projeto de lei também ampara os programas de brigadas florestais tanto federais quanto as outras brigadas sejam elas estaduais municipais o sistema nacional de informações sobre o fogo o sisfogo que eu vou adentrar mais à frente e traz também alguns instrumentos financeiros ferramentas de gerenciamento de incidentes que é uma coisa muito importante o simã federal a qual o INPE faz parte tem sido brilhante as atividades e os auxílios dados faz parte integrante assim como outras instituições federais porque os grandes eventos de incêndio normalmente precisam de colaboração de várias instâncias e propriamente educação ambiental isso de uma forma geral é um esqueleto de como vai funcionar essa estrutura você obviamente tem uma coordenação estratégica onde vai ter um comitê nacional do manejo entregado do fogo comif e você também vão ter instâncias estaduais e interinstitucionais de manejo integrado do fogo onde vão trabalhar de forma normativa deliberativa além disso você tem as questões obviamente envolvendo as questões de responsabilização mas as atividades relacionadas com prevenção uso do fogo monitoramento substituição do uso do fogo quando isso couber educação ambiental e pesquisa e aqui são os níveis de operação que normalmente são já é trabalhado dessa forma mas com essa estruturação vai ficar muito mais fácil de se operar dessa forma uma vez que você tem vários níveis de operação sendo nível um quando tem uma brigada naquele local onde essa brigada consegue pelos meios próprios debelar uma estrutura de fogo um exemplo fazendo alusão a uma linha de transmissão onde você tem uma brigada ali e ela consegue debelar aquele incêndio sem precisar de apoio dos órgãos estaduais ou de outra brigada da região quando você trabalha com nível 2 de acionamento é quando justamente você precisa acionar dentro do estado uma força para poder auxiliar nesse processo de supressão daquele evento e nível 3 é quando sai da área do estado e outros estados outras brigadas de outros estados coordenações e meios recursos são acionados para evitar a proliferação daquele evento bom e os instrumentos são aqueles que eu havia comentado anteriormente como o CIS Fogo o programa de brigadas institutos financeiros e planos de manejo integrado e alguns aspectos importantes que eu quis trazer peço licença uma vez que aos advogados na verdade não sou um deles sou engenheiro florestal mas trazer alguns elementos que é preciso que se tenha entendimento porque são aspectos que a gente acredita que realmente vai transformar de uma forma muito positiva as ações que vão acontecer no país um deles que está pautado nesse artigo terceiro desse projeto de lei é a questão da responsabilidade comum como eu já falei da união dos estados do distrito federal municípios em articulação com a sociedade civil organizada e representante dos setores produtivos na criação de políticas programas e planos que promovam o manejo integrado do fogo não é um instituto não é um órgão federal somente não é o Previo Fogo não é somente A, B e C mas toda uma cadeia seja do município seja as empresas que estão ali localizadas porque o problema é local o problema acontece ali localmente então não tem como a gente dar um tratamento diferenciado a isso e são diretrizes dessa política nacional de manejo integrado do fogo a integração mais uma vez aqui destacada a coordenação de instituições públicas privadas e da sociedade civil e de políticas públicas privadas na promoção do manejo integrado do fogo aqui faço mais uma vez referência ao GGT porque já acompanhei várias vezes o trabalho e ele está indo justamente em linha com aquilo que a gente pensa sobre o manejo integrado do fogo essas atividades relacionadas ao GGT onde a gente traz a discussão Pascual relacionada aos problemas relacionados ao fogo as estruturas que estão sendo criadas as informações que são geradas isso tudo é na verdade manejo integrado do fogo então são ações como essas que estão se antevendo há alguns anos com relação à política que está sendo implementada e a gente acredita que vai ser implementada em breve a gestão participativa e compartilhada entre os entes federativos a sociedade civil organizada os povos indígenas as comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais e a iniciativa privada no caso aqui bem representada bom e para falar do cisfogo que já é já existe na verdade o cisfogo objeto de legislação específica mas o projeto de lei traz alguns elementos importantes com relação a isso porque institui novamente o cisfogo como uma ferramenta de gerenciamento das informações sobre incêndios florestais queimas controladas e queimas prescritas no território nacional um parágrafo único ela ela ressalta que as informações que trata o capte desse artigo serão divulgadas periodicamente no sítio eletrônico do cisfogo com amplo acesso à população então quando a gente está falando de pensando em estratégias de minimizar ou de não ocorrerem queimadas nas linhas de transmissão ou as suas margens muitas das vezes a informação é uma é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça e a informação de forma fácil acessível vai promover ações mais assertivas com relação aquilo que a gente está almejando que é obviamente nesse caso o não desligamento em função de incêndios florestais e o cisfogo também acaba integrando o sistema nacional de informações só eu tenho mais alguns minutos só dois temos que melhorar esse tempo aí bom vou passar um pouquinho mas só para trazer as informações de que na verdade o cisfogo tem que armazenar tratar e integrar esses dados promover a integração de redes e sistemas de dados de informações garantir essa interoperabilidade e também será mantido com informações inseridas por órgãos entidades da união dos estados do distrito federal dos municípios que atuem junto a maneira de integrar do fogo e permitirá a consulta pública das suas informações constarão também no cisfogo informações de registros de ocorrência de incêndio autorizações alertas de ocorrência recursos humanos e materiais então existe toda uma cadeia de informação que com certeza vai poder ser consultada pelas empresas para analisar de forma mais assertiva quais as ações e não só que devem ser praticadas por elas mas quais as decisões que tem que ser tomadas em conjunto para elencar essas atividades e de maneira eu trouxe para falar um pouco do cisfogo como a gente chegou na implementação e no desenvolvimento disso mas fiquei muito feliz eu já sabia que a a Nel trabalhava com essa plataforma que vocês adquiriram a gente também fez um investimento grande nisso na plataforma Enterprise e fiquei muito feliz em ver que vocês utilizando o Survey One to Three porque é também uma plataforma que a gente vai utilizar e duas empresas ou uma agência ou um instituto trabalhando de forma separada mas chegando em soluções iguais dá uma certa certeza de que a gente está no caminho certo porque passaram por técnicos diferentes análises diferentes e esse slide é um pouco para falar sobre isso porque invariavelmente com as mudanças climáticas e tudo incêndios cada vez mais severos a gente tem percebido e o tempo precisa o tempo ruge na verdade e na verdade a gente precisa implementar soluções que possam garantir que essa informação esteja bem qualificada para tomada de decisão e um dos esforços que a gente tem a fazer é justamente trabalhar em cima daquilo que coletar as informações assim como vocês estão fazendo e disponibilizá-las de uma forma inteligente e acessível para o público e vocês perceberam nas palestras aqui colocadas que trabalhar com sistemas de informações geográficas são vários satélites várias resoluções são coisas complexas que invariavelmente precisam de especialistas para fazer mas na outra ponta no lado do brigadista daqueles que estão trabalhando diretamente ele precisa da informação e muitas vezes não dá para a gente trabalhar num treinamento muito longo para formar um especialista em giz em cada cada um dessas pessoas obviamente que não dá então e a ideia é justamente o que? Simplificar não só para os brigadistas mas para as pessoas que acessam para as empresas para todos aqueles que estão conectados com esse sistema e que vão receber informações informações dados de forma qualificada para as tomadas de decisão e aí entra toda essa questão que já foi abordada muitas vezes eu não vou entrar aqui até porque meu tempo imagino que já se encerrou mas os aplicativos e toda a estrutura que está sendo montada para que a gente possa reportar essas informações então a prever para finalizar aqui a gente prever dashboards obviamente o INPE é um grande parceiro nesse processo para facilitar esse entendimento para dar um entendimento sobre de que forma essas informações são colocadas coloquei aqui de forma aleatória esse linhão aí Xingu para mostrar que na verdade de que forma a gente tem que analisar realmente toda essa questão toda essa estrutura será que a gente vai ter que tomar ou pelo menos pensar sentar junto obviamente que o braço do Previo Fogo ele tem suas limitações mas a gente aqui já quer colocar a gente já é parceiro da ANEL há muito tempo e sempre está se colocando quando acionado para tentar discutir soluções implementações que possam ajudar a diminuir os impactos dessas incêndios florestais mas obviamente que aqui a gente vai pensar totalmente diferente daqui e daqui a gente só consegue analisar isso se a gente tiver informação informação de qualidade para tomada de decisão e informações integradas seja ela pelo CAR linhas de transmissão foco de calor o CESI e tal então o último slide em linhas gerais os resultados que a gente espera é uma melhor articulação interinstitucional atendimento das necessidades sociais econômicas culturais relacionadas ao uso do fogo aumento da capacidade de enfrentamento dos incêndios seja pelo planejamento mais adequado eficiência eficácia redução dos impactos de queimas irregulares redução da incidência intensidade e severidade dos incêndios uso do fogo de forma controlada prescrita ou tradicionais em ecossistemas associados principalmente a redução de custos porque você planeja melhor você tem ações que obviamente você vai gastar menos recursos menor perda de biodiversidade entre outras coisas conservação e recuperação da vegetação nativa e responsabilização pelo uso não autorizado indevido do fogo bom eu agradeço coloco à disposição esse é o nosso contato aqui no Ibama sede no Previo Fogo tem o e-mail e o telefone obrigado pessoal obrigado Lóressi por sua apresentação teremos mais uma vez então um momento de perguntas começamos então pelo nosso auditório e na sequência iremos para o modo online Fabrício então fica primeiramente contigo depois nós voltaremos aqui para o auditório perfeito vamos lá então o Dirceu tem uma pergunta vocês tem alguma ferramenta que monitora o surgimento de focos de queimadas em áreas mais sensíveis polígonos definidos definidos pelo usuário com recebimento de alertas automáticos então Dirceu nesse pacote de soluções que a gente adquiriu nessa plataforma a gente estava muito preocupado em poder realmente ter esse tipo de serviço e é uma das coisas que a gente pode conversar também com a Anel a gente tem um servidor dentro desse pacote que chama GeoServe GeoEvent desculpa e ele pode ser programado justamente para trabalhar com os focos de calor e emitir alertas de detecção então essa é uma das coisas que a gente pretende implementar a gente está gastando bastante energia agora na implementação dos surveys foi até por onde eu dei a sugestão da questão da validação porque quando o nosso brigadista em campo vai utilizar o survey ele vai enviar aquela informação de um registro de ocorrência de incêndio por exemplo e aquilo vai subir para uma plataforma na web onde vai ter uma outra pessoa para fazer a validação que seria um coordenador estadual e tudo então são muitas frentes que a gente está abrindo mas a gente acredita que esses esses alertas vão ser implementados a gente pensou nisso e a gente acredita que vai implementar em breve isso mais uma pergunta do Dirceu também a quem a concessionária recorreria caso detectasse diversos focos de queimada e se aproximando de suas linhas de transmissão aí ele coloca como uma orientação embaixo pode citar apenas nas regiões próximas das cidades para facilitar então um dos problemas que a gente também quer resolver com o SISFOGO é justamente isso porque a falta de um sistema integrado onde você consiga localizar as brigadas e as áreas de atuação dessas brigadas muitas vezes dificulta até o próprio planejamento da empresa para justamente colocar mais esforços em alguns locais ou não imagino que vocês devam ter brigadas de combate a incêndio mas a gente quer cadastrar os locais das brigadas voluntárias quer que tantas brigadas federais do IBAMA atualmente esse ano a gente vai contratar mais de 1.800 brigadistas vão estar espalhados em quase todo o Brasil obviamente que em regiões específicas como nós somos governo federal a gente trabalha em áreas federais em assentamentos federais em terras indígenas em áreas quilombolas mas obviamente dependendo da situação dependendo da posição que está abrigada imagino que então a ideia é justamente essa colocar as informações de uma forma que eu consiga eu como concessionário no caso consiga entender melhor quais são as minhas regiões de maior risco quais são as de menor não só em função da posição das brigadas mas talvez em função de outras situações rodovias situações que possam gerar maiores questões relacionadas aos riscos então eu acredito que o fato de você saber onde tem uma brigada e aí indo diretamente para a sua pergunta se eu sei que na minha região tem uma brigada eu vou clicar lá vou ter o telefone daquela brigada e dependendo do objetivo daquela brigada vai poder ser acionada seja ela uma brigada municipal estadual federal ou uma brigada voluntária por exemplo perfeito Silas como é que estamos aí de perguntas no auditório até o momento não temos nenhuma Fabrício se tiver mais alguma o Pascoal solicita o microfone agradeço bastante pela sua aceitar o nosso convite acho que engrandeceu bastante uma pergunta o CIS Fogo ele ainda não ele ainda está em fase desenvolvimento ainda a gente não consegue acessar não consegue nem obter nenhum dado dele ainda ou já tem alguma coisa disponível na internet a gente tem uma versão antiga do CIS Fogo baseada em uma plataforma não tão muito de fácil acesso vamos dizer assim mas você consegue acesso consegue informações relativas a dados esse tipo de coisa caso vocês precisem o problema é que muitas vezes e por isso a gente tomou a iniciativa de adotar soluções como essa que vocês apresentaram do survey uma vez que a informação da coordenada geográfica ela é muito importante e quando você tem um aplicativo como esse você ele praticamente coleta a coordenada sozinho de onde a pessoa está e muitas vezes o que acontecia no passado porque o CIS Fogo a gente já tem dado já há muito tempo mas no passado às vezes os reportes relacionados a coordenadas geográficas se o cara erra uma vírgula a coordenada pode estar em outro país então a ideia desse novo CIS Fogo dessa nova plataforma mais robusta é em função de minimizar os erros relacionados a isso mas a gente tem dado o legado também caso queira mas esse acesso a gente tem que solicitar a vocês a gente não consegue ainda pelo portal do INPE do IBAMA obter ele ainda não mas a gente quer mudar isso com a nova plataforma perfeito Laura só para confirmar o que você comentou se eu entendi direito você disse que é possível que em pouco tempo nós vamos poder fazer um manejo integrado do fogo limpando nossas faixas obviamente em alguns locais obviamente quando você desligar uma linha ou ter uma oportunidade de desligamento seria possível fazer com um manejo integrado do fogo é o manejo integrado do fogo tem ferramentas uma delas é a queima prescrita então obviamente que essa queima prescrita que a gente já está fazendo desde 2013 como é que é o seu nome desculpe seu justo a gente já está realizando isso a gente já faz isso já há um bom tempo nas terras indígenas a gente tem realmente verificado uma diminuição incrível dos grandes eventos de incêndio então muitas vezes dependendo do local a brigada nem ataca diretamente o incêndio porque ela sabe que o incêndio vai morrer porque não tem combustível para queimar aquele material já foi queimado a diferença é que é uma queima fria um fogo frio um fogo que a gente coloca no início de junho maio dependendo da região então o que eu estou falando sim é que dependendo do caso obviamente existe as questões de segurança obviamente debaixo de transmissão mas só citou de linha desligada então invariavelmente eu acredito que em um curto espaço de tempo ou médio prazo a gente consiga trabalhar dessa forma se assim for o entendimento mas os proprietários rurais vão conseguir fazer isso mediante autorização e não vejo por que as concessionárias não conseguirem mas aqui é uma ideia de momento mas analogamente eu imagino que sim só mais uma pergunta aqui olá boa tarde parabéns pela apresentação qual seria a diferença de resposta do Deter do INPE para o CIS-Fogo teria uma diferença na resposta o Deter ele tem desmatamento ele vai pegando algumas outras características o CIS-Fogo eu não consegui captar na verdade o CIS-Fogo é uma plataforma de gerenciamento de disponibilização de dados relacionados ao fogo então o Deter é um produto gerado pelo INPE para desmatamento para queimadas esse tipo de coisa mas a ideia é que quando a gente vê por exemplo as soluções que são implementadas hoje na ANEL que estão sendo implementadas no Previo Fogo pelo IBAMA isso tem um custo obviamente não só se você adota software livre você também tem que desenvolver muitas coisas mas o fato é que muitos municípios no Brasil por exemplo para chegarem nesse nível tecnológico vão demorar muito tempo então a ideia é que a gente consiga montar essa rede exatamente entendeu e a gente consiga entender o que está acontecendo lá eles entendendo o que está acontecendo do outro lado no outro município as concessionárias conseguindo entender qual o movimento que está acontecendo quantos quantos registros de ocorrência de incêndio aconteceram ali pode ser que aqueles incêndios foram autorizados que aí a gente cai muito naquela discussão do desmatamento desmatou x mas tem desmatamento que também é autorizado então a gente precisa separar o que é autorizado o que não é autorizado muitos estados já geram essas autorizações mas elas precisam estar integradas e aí entra justamente com o objetivo do CISFOGO é justamente esse integrar numa plataforma só as informações entendeu para melhorar a tomada de decisão melhorar o planejamento das empresas dos municípios dos estados então esse é o grande potencial disso tudo a gente realmente acredita que vai ser são boas novas que estão chegando com essa implementação e obviamente que a gente vai integrar com o sistema da ANEL obviamente que outros sistemas vão estar integrados seja do CAR então tudo isso vai facilitar muito porque é muito ruim você fazer uma análise geográfica quando você tem dados diversos em plataformas diversas e aí entra muito na questão do especialista porque o especialista consegue baixar ou acessar vários dados de fontes diversas e colocar numa aplicação SIG por exemplo mas uma pessoa comum que não trabalha ela não consegue mas a gente não pode apartar essa pessoa comum que muitas vezes é um líder de uma comunidade é uma pessoa é um prefeito é uma pessoa que faz parte de um comitê estadual municipal ela é a pessoa que precisa entender e compreender qual é a dinâmica desses eventos qual é a frequência desses eventos para a tomada de decisão e para fazer os reportes seja tomada de decisão adequada para minimizar os efeitos daquilo ali então a informação na verdade é um bem muito valioso obviamente hoje a vida a liberdade mas acredito que a informação é um dos nossos maiores bens hoje e a gente tem que tratar ela de uma forma importante disponibilizar para a sociedade esse é o grande foco do CISFOGO e é isso que a gente vai obter ok agradecemos então aqui o Lawrence pela sua apresentação pelas perguntas respondidas pedimos que retorne então ao nosso auditório agradecemos também o Fabrício nosso moderador que está ali de modo online encerradas as palestras convidamos ao palco para as considerações finais a superintendente adjunta de fiscalização dos serviços de eletricidade Jaqueline Godoy convidamos mais uma vez ao nosso palco Pascoal Guido Júnior especialista em regulação da NEL Boa tarde a todos o Giacomo me cedeu a oportunidade aqui de agradecer a participação de todos agradecer principalmente a todos os palestrantes que enriqueceram bastante em nosso seminário a gente tem o objetivo principal do seminário além de apresentar as melhorias e as as novas atualizações que a gente tem no GGT é também apresentar esses novos trabalhos que aparecem aí na área e as e as atividades que correlatas aí que a gente pode engrandecer o tanto o trabalho das transmissoras como todos os órgãos envolvidos e também agradecer a nossa equipe que proporcionou aí que a gente tivesse sucesso aí nesse seminário que pela primeira vez a gente está fazendo aí virtual e presencial e deu bastante certo a gente teve contou aí com bastante participação até o adiantado da hora a gente tem bastante gente ainda no virtual e aqui a plateia também bastante participativa agradeço bastante as sugestões e todas as observações que foram feitas em todas as palestras que vão com certeza levar a melhorias e até a passos futuros e próximas implementações no sistema do GGT e espero no próximo seminário contar aí com a participação de todos até um pouco mais de presencial também mas acredito que a gente continue com o online que aí deu super certo Obrigada a todos Também passo das palavras da Jaqueline as minhas agradeço a presença de todos agradeço muito a nossa equipe toda Fabrício nosso moderador online descobriu um novo talento aí Fabrício então fique aí está contratado agradecemos aí também muito a Carolina Ferri a Carolina Ferreira a Fernanda a Nicole que trabalharam muito com a gente toda a preparação desse evento agradecemos ao nosso superintendente Giacomo que sempre apoiou nosso trabalho confia na equipe acho que estamos tentando recorresponder à altura da expectativa e agradecemos a todos os participantes presenciais e online o evento de fato foi muito produtivo a parte presencial por esse networking aqui e a parte online pela difusão da mensagem para uma grande quantidade de pessoas estava até combinando com a Jaqueline estava falando com ela tínhamos agora já no final da apresentação quase 100 pessoas online então de fato mostra o alcance e o interesse da mensagem que é isso que é o importante a gente conseguir trabalhar e continuar trabalhando em conjunto a ANEL as transmissoras para termos aí melhorias contínuas no desempenho do sistema em benefício de toda a sociedade o fato da gente não ter tido grandes eventos provocados por queimadas desde quando começamos esse trabalho integrado para mim é extremamente gratificante estamos falando cumprindo a nossa missão de prestação adequada de um serviço público de energia elétrica para todo o país então agradeço a todos e desejo um retorno um bom retorno a todos e nos vemos em breve e precisando estamos às ordens só entrar em contato pode ser no meu e-mail pessoal ou no e-mail sistemaggt arroba anel.gov.br que é o canal oficial para dúvidas sugestões esse é o nosso canal oficial muito obrigado a todos e um bom fim de tarde nós queremos informar ainda que este evento ele foi gravado e ficará disponível na página da ANEL no caminho www.gov.br barra anel barra pt traço br barra assuntos barra eventos bom com as palavras da Jaqueline e do Pascoal nós encerramos este evento este seminário a todos que nos acompanharam de modo virtual e presencial uma boa noite Obrigado.